Então vamos lá, esse é o episódio de número não sei aqui do Investidor Sardinha Podcast. 21. Acho que é mais, tipo, pode ser 31 talvez. Se não for a gente coloca a partida que é 31, mas vai 32, 33 e segue o baile. Então esse é o episódio de número não sei aqui do podcast e cara, hoje a gente tá aqui com um cara que trabalha especialmente com, como que a gente pode chamar essa profissão? Com mídia, acho que esse é um bom nome, é um cara que trabalha com mídia, tem muito tempo que você não é apresentado assim, acho que é melhor a gente fingir que você não é um convidado especial, é isso que eu tô tentando fazer. Então esse aqui é o Paulo Cuenca, que além de tudo é meu sócio, só por isso que eu chamei, pra gente fazer propaganda gratuita. Foi isso, propaganda gratuita e o Raul falou, cara, dê o bolo aqui, vem Paulo. E aí o Paulo falou assim, ah, eu vou ver aqui e chegou com 3 horas de atraso, a gente tá gravando aqui depois do estudiante. Cara, como é que você define o que você faz? É sério, porque tem muita coisa que você faz hoje, né? Ah, eu acho que publicamente é marketing de conteúdo, apesar de eu ser um pouco contra de me colocar no marketing, porque eu acho que vem toda uma carga em volta, igual o nome agência, né? Ah, faz marketing. Você, né, já tem umas ideias erradas. Mas eu antes me chamava de conteudista e criador de conteúdo. Eu acho que na base eu faço isso, só que com foco não em ser famoso, eu faço isso com foco pra fazer negócio. Então é conteúdo pra negócios. Conteúdo para negócios, é melhor que marketing de conteúdo. É melhor, né? É meio metifofo o marketing de conteúdo. E na prática, assim, pro sardinha médio ali, o cara que nunca te viu na vida, o que que é isso, assim? Como que funciona isso? É o que sempre existiu no mundo, né? Se você é cristão, ou pelo menos conhece alguém, usaram isso. Usaram a Bíblia pra vender fé. Então, o conteúdo sempre foi usado pra algum tipo de conversão. Porque a gente conta histórias, né, através de conteúdo. História é conteúdo. Então, quando você é criança e você vai aprender alguma coisa, normalmente é um conteúdo que te falam, né? Não coloca a mão na tomada, senão você vai se eletrocutar. E daí, você não acredita muito, coloca o dedo lá, toma um choque e não coloca mais. A gente ouve histórias e vive histórias. E fazer conteúdo pra fazer negócios é simplesmente uma nova ferramenta que você usa, um canal de aquisição diferente. Então, eu comecei usando o YouTube pra fazer negócios. O meu negócio era a própria venda de imagem. Então, é desse tamanho todo, né, que você pode fazer. E hoje em dia eu faço conteúdo pra um projeto educacional, né, pra vender conhecimento. Mas eu poderia fazer conteúdo como a gente faz, né, em algumas empresas pra vender vibrador. Posso fazer conteúdo pra vender bitcoin. Eu posso fazer conteúdo pra vender moda. Então, a ideia é que cada vez mais as pessoas, elas não querem ver anúncios, né, tipo, compre já, aquela coisa meio a botinização do mundo, né. Tira o escorpião do bolso e compra já, tal e tal coisa. Elas querem entrar numa experiência, num mundo, nesse mundo tem vários conteúdos que ajudem ela a entender mais sobre as próprias necessidades dela. E daí elas tomam uma decisão de compra. É que a gente costuma ver empresa grande que todo mundo já conhece, não fazendo conteúdo e vendendo. Só que num mercado, onde todo mundo tem acesso à comunicação, é cada vez mais fácil você produzir conteúdo. Se você não se diferencia, você não vende. E a produção de conteúdo diária ou com uma certa frequência, facilita você criar o próprio mundo da sua marca e ajudar na decisão de compra de quem tá te vendo. E esse conteúdo, na verdade, hoje, você utiliza muito o Instagram, você utilizou o YouTube em outras épocas, mas o que você tá dizendo é que, na verdade, não importa muito o meio pelo qual você vai consumir esse conteúdo. Podia ser um texto, podia ser um blog. O que interessa é o conteúdo em si. Cara, pode ser tudo. O que você tem que ter na cabeça é que não existe certo nem errado. Existe cada coisa que você usa, quais seriam as melhores práticas e as consequências. Você pode fazer um conteúdo num banquinho na Praça da Sé com um megafone pra vender alguma coisa. Você vai atingir menos pessoas, né? Então, você tem que estudar qual que é o melhor caminho pro seu negócio e fazer uma decisão. Por que que hoje eu foco no Instagram? É a menor barreira de entrada técnica pra você fazer e onde tá a maior parte de decisão de compra hoje da internet, em relação a redes sociais. Então, cara, eu fiz muito YouTube. YouTube, você vai fazer uma live, ela é mais difícil, tecnicamente, o público que tá lá espera uma qualidade melhor. Se você quer fazer uma live melhor, você tem que saber mexer no OBS, daí você tem que ligar a câmera e conectar com o webcam no seu computador, se você quiser uma qualidade melhor, o microfone, tem que ter o código, não sei o que lá. Enfim, a barreira de entrada maior. No Instagram, apertou um botão, pum, ao vivo. Ah, eu quero mostrar o dia a dia da minha empresa, bastidores. Rios, apertou um botão, faz. Eu quero editar. Rios, é muito fácil editar. Eu quero simplesmente tirar uma selfie e contar um pouco da minha história. Pô, usa o celular. Com o celular, você faz tudo. Mas eu não só usei isso. Eu uso o Pinterest, eu uso o blog, YouTube, Instagram, LinkedIn. Já fiz muita matéria lá. Podcast, né? Tinha no Spotify. O meu hoje em dia tá parado, mas vai voltar. Então, você tem que escolher a sua melhor arma de canal de aquisição de clientes e partir daí. Mas é muito interessante. É que, assim, você foi o cara que adaptou a diversas mídias e tal. Quando eu te conheci, na verdade, você teve uma adaptação profissional. Hoje você tá falando assim, ó. É muito simples começar no Instagram, né? Ah, eu vou aqui e faço ali uma live. Todo mundo consegue fazer mesmo, né? Qualquer pessoa que tem um aparelho celular. No Brasil, 92% da população poderia fazer, porque é gratuito, né? Então, você pode criar uma conta e pode abrir a live normal. Mas, você veio de uma coisa que no YouTube você era reconhecido pela qualidade de imagem, né? Então, por que que essa escolha de simplificar não faz mais sentido ensinar as pessoas a fazerem aquelas imagens muito bonitas e tal? Por que que aquilo não é mais o jogo? É o jogo também, não. Seriamente o meu. Aliás, quero dar oi antes pra galera. Oi, não dei. Eu sou o Paulo, cara. O bigode chega antes de mim, mas eu continuo sendo esse cara atrás do bigode também, com o bigode. Ele tá sério hoje, assim, eu tô tentando fazer perguntas aqui. É que eu tô sem beber há três dias já. É, já não dá mais pra... Não dá mais pra tá rindo à toa, né? É, exatamente. Eu tô tendo a lubrificação aqui e é água. Brother, assim, bem sinceramente, eu escolhi não falar no YouTube simplesmente pra mostrar pras pessoas que todas elas podem começar. A gente tem, acho que, 19 milhões de CNPJs no Brasil, entre autônomos, pessoas que têm pequenas empresas, médias empresas, MEs, tanto faz. Qualquer pessoa que precisa fazer negócio. Se você chega numa plataforma que o algoritmo é muito mais perverso, é muito mais perverso o algoritmo do YouTube, você sabe muito bem esse jogo. Muito. Tipo, se você consegue uma sequência boa de coisas, é o mundo. Agora, se você tá numa sequência boa e manda dois, três vídeos ruins, pra você recuperar, né? Um mês sem postar no YouTube. Pra recuperar, é um suor. Você ficar um mês sem postar no Instagram e voltar, parece que nada mudou se você voltar com um post bom, né? Então, a minha função é, como que eu chego no maior número de pessoas que não conhece o poder, né? Esse poder de ciborgue, que é uma parada que você tem um superpoder e chegar num número infinito de pessoas, né? De acordo com o seu nicho. Isso é fácil fazer. Porque não adianta eu chegar pra uma pessoa que nunca teve... A última coisa que ela usou foi o Orkut na comunidade, depois ela usou o Facebook pra dar parabéns e pra espalhar fake news. Sacou? E daí fala, agora você vai aprender em YouTube. Agora, eu, Paulo, eu acredito que um dos diferenciais pode ser a qualidade. Mas não é necessariamente a qualidade. Quando eu fazia YouTube, era a qualidade. Era a qualidade. Porque eu vim do cinema. Então, não era que era a melhor prática do YouTube. Era a única coisa que eu sabia fazer. Sacou? Tanto é que quando me chamavam pras palestras, falavam, ah, Paulo, né? Que eu dei muita palestra sobre YouTube. Paulo, como é que você faz e não sei o que lá? Ensina essa linguagem. Eu falei, cara, eu nem acho que vocês têm que fazer o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo errado. Eu nem acho que vocês deviam, inclusive. Vocês tinham que chamar... Ensina o que você faz. Eu não recomendo. Eu não recomendo. Chama o Polar do Ful pra ensinar como faz com uma câmera de vlog e tal. Mas a questão dessa história toda, não é que você tem que ter qualidade extrema. Não é que você tem que se diferenciar por isso. É você escolher pelo que você se diferencia e, em geral, é uma coisa bem Big Brother, é a sua autenticidade. Quanto mais você coloca a sua crença pra fora, o que você acredita, as crenças da sua vertical mesmo, e não tem medo de ser julgado, mas você vai atrair pessoas que são afim, né, daquele papo e do seu mundo. Então, o grande segredo não é qualidade, não qualidade, até porque é subjetivo. Você pega a molecada do TikTok, que nasceu com o celular já grudado no cérebro, o celular é a extensão do corpo. Se ele é a extensão do corpo, a linguagem de celular é uma linguagem sofisticada. Pra quem tem 30, 35 mais, o cara fala, ah, isso aqui é meio tosco. Sacou? E pro cara, ele acha coisa de boomer e de cringe uma qualidade incrível em rede social. Tanto é que produção bem feita no TikTok não dá certo. Não funciona mesmo. Não funciona. Quando é muito bem feita, é difícil. Acho que, assim, eu vi uma exceção na vida que foi um cara que fazia conteúdo... Oi, meu nome é sei lá quem, eu vivo no Ártico, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dele. Gente, quem comenta aí o nome dele. Esse cara faz um vídeo muito bonito, ele vende de cinema. Dá pra ver que, assim, a construção... Não, mas um filho da puta vive no Ártico. É isso. Só que, assim, as imagens, cara, assim, net deal pra cima, sabe? E o cara tá bombando. Mas acho que fora ele, realmente, eu nunca vi ninguém, assim, com a imagem linda, saca? É que sempre vai ter a curva fora, né? No YouTube, os nossos gerentes de conta falavam, vocês não são o padrão do YouTube. Tanto por faixa etária, que o nosso era mais velho, era fora do recorte, quanto por qualidade audiovisual. Só que aí tem essa parada. Quando você faz uma coisa contraintuitiva do que espera a plataforma, pode dar muito errado. Mas quando dá certo, você é rapidamente reconhecível, porque é muito difícil as pessoas te imitarem. Sacou? Então, acho que é um pouco esse o caminho. Parece mais difícil do que é, mas é muito mais uma questão de autoconhecimento e fazer o que você acredita, que as pessoas vão se identificar. Daí é uma questão de tempo, né? É, com certeza. Uma das grandes coisas que me chamou a atenção, eu lembro disso até hoje, assim, eu tava acostumado já com ver relatórios de canais muito grandes, né? Eu via lá aqueles 40 milhões de visualizações, que eu trabalhava num canal grande. Quando eu fui trabalhar na WTF, eu peguei o canal e abri a primeira vez. Daí eu vi uma estatística que eu nunca tinha visto. Eu olhei e o tempo de tela, aí tinha TV. E aí era a primeira vez que eu via aquela estatística, que ela não existia. E olha que assim, eu tô falando de canais com 60 milhões de visualizações mensais, eu já tinha visto diversos desses, assim, com canais muito grandes, dos maiores. E eu nunca tinha visto nenhum com tempo de tela de TV como sendo predominante, né? E aí eu falei assim, caralho, o que que tá acontecendo, né? Por que que tem o tempo de tela TV mais alto do que mobile? Ou por que tem o tempo de tela desktop mais alto do que mobile? Então, assim, era contra-intuitivo total. Tem mais TV, depois desktop, depois mobile, sendo que todo mundo já era 80% mobile. Aí você abre o vídeo pela primeira vez e daí você fala, caralho. Quero ver numa tela grande. É um programa de TV. Então ali, é por isso que eu falo, você era muito da qualidade, e aí você vem hoje e mete a frase assim, Ah, não importa tanto, qualidade é um negócio mesmo. E eu tenho outra coisa que tem gente que fica brava comigo, que eu falo, quantidade é melhor do que qualidade. Isso daí é um mantra meu, e tem gente que fica muito puta, fica ofendida que eu falo isso. Então é isso que eu tô falando, o rei da qualidade, mas é por isso que deixa puto. Porque o rei da qualidade, tipo assim, você foi o cara que mais se preocupou com isso na vida, falando assim, ah, foda-se esse negócio. Cara, mas é o seguinte, vamos lá. Ah, eu estudei cinema. A Dani, que é minha esposa e, né, era sócia do canal, a vocalista praticamente do canal, quem era a grande estrela, estudou moda. Nós dois viemos de área de criação e de criatividade. Então, a quantidade pra eu chegar à qualidade foi na minha época de faculdade, fazendo uns curtas metragens horríveis, que, enfim, pecavam tecnicamente, ou experimentavam muita coisa. Então, eu tive meus anos de quantidade. As pessoas, elas acreditam que elas... Ah, eu tenho que postar só com qualidade. E daí você fala isso pra uma dentista, né? Ah, só pode postar com qualidade. A mulher passou a vida treinando a abrir boca e tirar a cárie. Daí você fala, é só com qualidade. O que acontece com essa mulher, ela trava. Ela não consegue fazer porra nenhuma. E aí ninguém vai fazer. Não vai fazer. E daí, tudo, absolutamente tudo que você aprendeu na vida, pra você chegar à qualidade, você precisou de quantidade. Produção de conteúdo não é diferente. Então, o convite é, cara, começa a fazer. Você vai fazer merda, vai fazer errado. Só que faz em quantidade, porque daí tem uma coisa maravilhosa nas redes sociais. A gente tem de graça, ó, o puro creme do milho, que é o quê? Dados. Muitos dados. Se você faz 30 posts no mês, você tem 30 dados, aonde você tá falhando miseravelmente. E até o perfizinho que acabou de começar. Tudo tem 5 likes, um tem 15. Você fala, caralho. Só que o que as pessoas fazem? Elas falam, ai, é péssimo. O meu engajamento é péssimo, não sei o que lá. Ela acha 15 uma bosta também. Eu olho diferente. Eu falo, caralho, 3 vezes mais. 300%. Eu investigaria o 300%. Daí você tem dados. Você fala, opa, aqui eu consegui 300% a mais. O que eu fiz de diferente? E aí, continuando com quantidade, você vai afinando até chegar na qualidade. É mais uma... O meu papel é desromantizar essa visão que as pessoas têm de que é tudo pela qualidade. Só que quem fala isso é um bando de gente do Leblon e do Jardins e da Vila Madalena em São Paulo que estudou criação e é de agência de publicidade e não consegue entender que um engenheiro, um cara do mercado de finanças, tem que começar a se comunicar. E, na verdade, o que eles fazem é acabar com o espírito da pessoa que ia começar a comunicação. Comunicação é treino, é técnico, né? É, e o cara tem que ter ali... No barato, pra ele fazer alguma coisa com alguma qualidade, né? Pô, o cara vai ter que ter 15 pau pra comprar um iPhone que lançou e tal. E agora tá isso, sei lá, 10 ou 15. É um negócio bizarro. E aí você vai falar pra esse cara que tem que começar daquele jeito, não faz sentido, né? Não faz sentido. E outra, também no texto. Ah, o post tem que ser com qualidade. A escrita, a coisa. Só que, de novo, a pessoa nunca escreveu pra público. E daí ela não tem técnica de copy. Ela não sabe fazer headline pra chamar atenção. Mete um monte de termo técnico achando que isso é um post de qualidade. Outra coisa que eu incomodo as pessoas é ter a coragem de ser raso. Hoje você quer destruir. Mas é isso que eu fico falando. É por isso que as pessoas acho que te criticam tanto. Porque tem assim, tem o cara que tem um vídeo no YouTube. A gente tava conversando sobre isso essa semana, né? E daí tem um vídeo no YouTube. Eu vou copiar a sua técnica de microfone aqui, ó. É, o Roberto Carlos. Esse foi melhor. Tem um cara que tem um vídeo no YouTube que ele usou a inspiração do Godard. E aí ele pega e fala assim, tem a coragem de ser raso. Aí você, porra, é metração de louco isso aí. É, mas duas coisas. Quando eu falo isso, eu sei fazer topo de funil. Quando eu falo uma parada dessa, eu sei atrair a atenção das pessoas. Isso é técnica, certo? Sim. E daí, o que que acontece? O que que é a coragem de ser raso e superficial? Eu sempre levo pra relacionamento. Você vai numa festa que um amigo do amigo te convidou. Você tá solteiro. Você fala, opa, eu conheci uma galera lá. Daí você fala, só que eu sou um cara que eu tenho muito conteúdo, cara. Eu estudei muito o mercado financeiro. Eu tenho um baita conteúdo. Eu sou uma pessoa interessante. Viveu coisas muito boas na vida. Eu sou foda. Só que daí você tá cinco dias sem tomar banho. Sacou? E daí você chega nesse lugar pra conversar com as pessoas. Você é o famoso espalha-roda. Você chega e espalha-roda. A galera finge que vai pegar um drink, vai dar um cagão, alguma coisa. Eles fogem de você. É lógico. E daí você fala, não, mas é óbvio, Paulo, que é assim que acontece. E o que as pessoas fazem no primeiro relacionamento, no primeiro momento? Elas vão na melhor versão delas, mesmo que seja mais superficial. Elas colocam, ficam cheirosas, colocam uma roupa que elas se sentem mais bonitas. Elas vão na melhor versão que elas acreditam pra elas e que o outro enxerga pra elas. E daí você é superficial. Você ouve a pessoa, você dá uma risadinha. Você não vai comer uma massa folhada que vai entrar no meio do dente, cair porque a pessoa ela não tem tempo de vida com você ainda. Então ela vai te julgar, o ser humano é isso, é julgador. Então você vai na sua melhor versão, mais superficial, ouve, fala as coisas que as pessoas querem ouvir pra ter a chance de aumentar o tempo com ela. E aí sim você começa a dar conteúdo. Então a coragem de ser superficial é você atrair a pessoa por algo que é verdadeiro, mas é mais impactante, é mais raso, pra pessoa falar, hum, interessante esse cara. Olha que legal, me pegou aqui no contrapé. E aí você em vez de aumentar tempo de vida aqui na vida real, você aumenta tempo de tela. Vou consumir mais coisa dessa pessoa. E aí você tem linguagens dentro do Instagram que você aprofunda relacionamento em qualquer rede. No próprio Instagram você pode ser raso na sua thumb, no seu design e aprofundar na legenda. Você pode fazer uma live aprofundando um tema, stories aprofundando um tema, você pode fazer um monte de coisa. E daí tem essas pessoas, ah, eu preciso dar um conteúdo de qualidade. Só que ninguém tá em rede social pra ler tese de mestrado nem de doutorado. né? De fato. Então, atrai e depois ganha tempo de tela tendo a coragem de ser superficial. E quem inventou isso não fui eu. Manchete de jornal. Você pega a matéria de jornal, tem vários que, mano, às vezes tem uma reportagem investigativa, três páginas, o negócio, pá, não sei o que lá, assim, todo, né? Você fica com a cabeça explodindo. a manchete é uma coisa nada a ver, falando assim, o fim do Brasil. Saca? Uma manchete escrito o fim do Brasil. E o negócio embaixo é uma foto de outra matéria que não tem nada a ver com aquilo lá, só pra atrair a atenção do olhar. Então, o mundo sempre vendeu capa. Tanto é que a gente sabe os dez mandamentos da Bíblia de Cora. Agora, fala pra alguém recitar inteiro um versículo. É, é sempre capa é tudo, é o que você fala, né? Tudo é capa. Então, essa é uma coisa que a gente concorda pra caramba, né? Até porque eu era o cara do clickbait, né? Sabe melhor o que ou essa parada aí? Do clickbait foi isso. Eu tinha uma palestra sobre clickbait, né? Que era Olha no que deu. O nome da palestra justamente por conta do clickbait. Mas tem assim, a gente sabe como funciona, mas toda vez que eu vou explicar, a gente tem uma dificuldade e você tá fazendo aqui agora uma coisa que eu acho muito interessante. Toda vez que você vai explicar alguma coisa, isso aqui já é o marqueteiro que mora em você. Você explica com relações humanas, né? Engraçado que você nunca culpa o algoritmo, você nunca culpa o sistema, você nunca fala que o Instagram não distribui. Você sempre fala o seguinte, olha, você vai numa festa, você tem que ser superficial porque é assim que a gente é. E o ser humano é superficial na vida, né? Cara, como é que você chegou nessa conclusão de relacionar tudo que existe online ali, né? A alguma coisa da vida pessoal. Por que que você faz isso? Da onde que você tirou isso, cara? Porque é muito inteligente isso, eu nunca tinha pensado nisso. É, assim, eu não gosto de adulto reclamão. Então, se você não explica que nem se fosse explicar pra uma criança de cinco anos, o cara não vai entender. E a culpa dele, não. Ele não conhece aquela porra ali, aquela plataforma é grego, entende? Então, tem várias coisas aí atrás. Primeiro, o algoritmo é igual pra todo mundo. Eu sempre achei muito curioso. A Maria chega e fala o algoritmo está me punindo. Eu fico imaginando uma mudança de código especializada pra Maria. Ah, não gostei da Maria. Ela usou bordô hoje, odeia essa cor. E pai, fode a Maria. Eu nunca entendi as pessoas falarem isso, né? É, é uma necessidade de falar que a culpa não é sua. Então, assim, se tá indo mal, né? Que eu digo assim, indo mal, assim, péssimo. Você tem ali cinco mil seguidores e ninguém conversa. Mano, o seu conteúdo é ruim, tá ligado? Ou você fez... Ah, mas meu conteúdo é ruim e eu acho meu conteúdo muito bom. Ele é ruim pro outro. Ele pode ser ótimo pra você, mas você não está sabendo comunicar o seu bom conteúdo. Por que que eu falo dessa maneira? Colocando analogias, metáforas, fazendo a pessoa enxergar a parada. Porque se eu falasse técniquês, ia ser uma bosta. Isso é uma bosta mesmo. Se eu chego e falo aqui, assim, tipo, estou aqui hoje no Raul, hoje vamos falar sobre marketing, as possibilidades da plataforma e como que você transforma o seu brand awareness em conversão através de um funil bem completo de vendas que a gente vai começar com o Tripwire. Não faz sentido nenhum. Paulista não fala mais português, né? É impressionante. Eu misturei o paulista com o radialista daqui a das 50, né? Mas não conecta. Então, eu tenho que trazer para as pessoas que, primeiro, todos os desejos humanos, os medos, as intenções, elas são milenares. Tanto é que você tem um consciente coletivo, as teorias do Jung, né? Os arquétipos, etc. Elas são milenares. Hoje em dia, o que o ser humano quer? Ele quer proteção, segurança, identidade, acolhimento, paz, saúde, família, que seja. Dinheiro. Dinheiro, que é prosperidade. Hoje em dia, a prosperidade é através do dinheiro, mas o ser humano sempre quis prosperidade, fartura de comida, né? Esse tipo de coisa. Isso aí não mudou, cara. Nunca vai mudar. E nunca vai mudar. A única coisa que mudou foi a plataforma. E daí você mistura com teoria de, nem de marketing, né? Teoria da comunicação, Marshall McLuhan, meia mensagem. Se muda a plataforma, muda o jeito que a gente comunica as coisas que a gente deseja. Muda a velocidade, muda o ritmo, muda a intenção. Muda essas coisas. Só que o desejo humano continua o mesmo. Então, o que eu quero trazer para as pessoas é esquece a ferramenta, foca no humano, porque o algoritmo, que porra que o algoritmo faz? Que é um mistério isso. Parece que é tipo o segredo do universo, o algoritmo. É uma equação matemática que serve para entregar para o usuário, não para quem produz conteúdo, conteúdos que ele gosta. Ponto. Para quê? Para ter mais tempo de tela no Instagram, mais tempo de tela no Instagram, mais publicidade o Instagram consegue colocar no meio da sessão do cara, mais ele consegue vender, né, para quem anuncia, mais ele fatura, entrando na sua área, melhora o relatório de investidor dele. E pronto. E mais a empresa cresce. Acabou, cara. É isso. Então, quando você entende isso, fala, tá bom, então tem que fazer um conteúdo que faça com que as pessoas vejam mais. Então, esquece o algoritmo. É comportamento humano, depois que você entendeu o comportamento humano, depois que você entendeu o comportamento humano, vamos para a técnica. Eu te ensino os botões, as melhores práticas, aqui para que serve, ali para que serve, mas tudo isso para você colocar o seu seguidor numa jornada entre seguidor até uma parte deles virar cliente. Também não é todo mundo que vira cliente, as pessoas têm que ter essa noção, né? É simples quando você fala, né? Mas é o seguinte, a gente teve algumas grandes revoluções, né? Eu trabalhava num jornal impresso, cara. Engraçado, ainda existe jornal impresso. Você tem dúvidas, ainda estão aí. Mas, e aí quando você vai estudar a história do jornal e tal, eu fui dar uma pesquisada ali e você tem uma primeira grande revolução, né? Os livros eram escritos praticamente à mão. Então, a gente escrevia livros praticamente à mão. Era muito difícil, né? Você copiar um livro ali manualmente para gerar várias cópias dele. Então, todas as informações levavam muito tempo para se propagar. E aí, disso, a gente cria aquela linotipo, né? Essa máquina ali que você pega as letrinhas ali, inicialmente eram de chumbo ou algum outro metal, e você cria uma chapa e você grava, cara. Aquilo ali quase mudou a humanidade de tal forma que, assim, não seria... Não é a prensa de Gutenberg? É, isso é o lance. Esse é o segredo da coisa. Aquilo ali mudou a humanidade de tal forma que, assim, olha só, né? Você está falando simplesmente de distribuir flyers... Ué, o que é isso, cara? Você está falando simplesmente de distribuir flyers, alterar a sociedade ao ponto de grandes revoluções e de uma transformação social incrível, né? Então, foram... A gente sai do manual e passa para esse negócio da prensa que permitia imprimir muito mais jornais ali e muito mais rápido, né? Folhetins e ideias que estão propagadas naquilo ali. E daí a gente vem depois para o rádio. E aí você sintonizava o rádio e pronto, você está ouvindo ideias novas e agora sem precisar nem ler porque a população era analfabeta. Então agora sem precisar nem ler outra grande revolução. A gente vê em TV outra grande revolução com a propagação do vídeo mesmo para as massas e sei o que lá. E aí começou com isso. A gente vê em internet escrita e a internet e-mails e agora você pode falar com alguém do outro lado do mundo. Então as ideias ganharam um alcance perigoso nessa época porque você pode transformar. E agora a gente tem internet. E aí o que você está me falando é assim, nada mudou. É porque assim, eu sempre encarei isso, né? É como a grande revolução. O negócio lá, o que... E você está me falando a mesma coisa que as pessoas sempre estavam reclamando. Não é todo mundo que tem a prensa, não é todo mundo que tem um canal de TV, não é todo mundo que tem um rádio. Agora a gente chegou na versão mais democrática da coisa. Qualquer pessoa que tem um celular, ela alcança X pessoas. Ignorando, né? E daí o filho da puta reclama do algoritmo. Ele tem um canal de transmissão na mão. É tipo, ele tem um milagre da tecnologia na mão. caralho, a conclusão que eu cheguei foi que você foi falando e eu falei assim, porra, a gente vai reclamar para sempre. Porque assim, se vem desde lá de trás, né? Você precisava primeiro saber escrever, fazer aquilo manual. Você tinha que ter uma equipe de pessoas escrevendo. Eu acho que enquanto a pessoa escrevia, devia ter canto gregoriano no fundo. Devia ser um negócio meio solene. Eu fico imaginando uns monges passando ali. Era muito poder, né? Era um poder muito concentrado. O que não mudou, o que não mudou nessa história toda foi só uma coisa, foi desejo humano. E gente reclamando. Ué! Porra, é porque realmente, eu entendo o cara reclamar da escrita, né? Para apagar uma ideia. Porra, eu ia ser um saco se eu tivesse que escrever aquilo ali, cara. E beleza, pela sua teoria ainda seria conteúdo. Mas assim, eu concordo que eu ia ficar meio puto, porra, se eu tivesse que escrever um monte de coisa, falando e ensinando, eu não ia ensinar, cara. Porque eu ia ter que escrever um monte de coisa e sair distribuindo para as pessoas e ainda ter um filho da puta que ia pegar o flare e jogar fora, né? Eu escrevi. O Jesus não se deu nenhum trabalho, né? Ele ia no meio das capitais e pregava. Escreveram depois de não sei quantos anos, né? Porque é isso, é difícil. Alguém falou assim, puta, vou ter que escrever esse negócio aqui. Era só viorar o negócio. E você imagina o tanto que a história não era boa para propagar ainda antes dessa coisa toda, né? Tem até um maluco que fala, você quer ler livro importante? Leia os pré-Gutenberg. Porque o que durou no tempo tem algumas verdades. Não é à toa o que durou no tempo pré-prensa é porque são histórias muito poderosas. Mas muito poderosas. Não, são as melhores possíveis. Exatamente. E com todas as alterações possíveis também de quem comprou a prensa primeiro. Ah, não. Imagina o telefone sem fio. É possível fazer um telefone sem fio entre a gente aqui. Eu falo Bitcoin e termina ali com Bitcoin. Bitcoin? Bitcoin. O cara ouviu Bitcoin. O cara ouviu Bitcoin. É possível fazer isso com toda a tecnologia que a gente tem? Imagina lá atrás, né? E aí você, agora falando disso aí, olha como é bom conhecer o convidado, né? Porque aí você pode fazer uns ganchos que eu não poderia fazer nunca na vida. E aí você, hoje, a gente tem um conhecimento que você é um cara que é muito, que entende muito disso que é o Primal Branding, né? Que tem tudo a ver com essa coisa de como essas histórias chegaram até aqui. O que é Primal Branding? Primal Branding é um sistema para a criação de comunidades. Peraí, como é que você traduziria Primal Branding? É primitivo? Eu traduzo como Branding primitivo. Mas Branding continua sendo em inglês. E marketing também é muito difícil. O inglês, ele tem uma coisa muito boa, né? O marketing é sua marca em movimento. Branding é sua... Marketing é levar sua marca a mercado, certo? Numa tradução livre. Branding é colocar sua marca em movimento. Então é quase como se fosse uma marca primitiva. É uma ação, né? É mesmo. É uma ação. A gente precisa de duas palavras, né? É... Sua marca em movimento primitivamente. Fica horrível, né? Peraí, não. Eu queria muito achar... Não deve ser isso. O português é melhor que isso. Peraí, não. Ah, o que é isso? Não, ele é melhor. Ele é melhor pra falar sobre a alma, não sobre o mercado. Ah, seria algo como... Marca andando. Seria algo como isso. É, um walker. É porque não tem re mesmo. A gente não tem o ação, o sufixo de ação. Exatamente. Deve ter, cara. Eu acho que a gente só não sabe. O nosso gerundismo é muito mais falho do que o gerundismo americano. Ah, mas talvez isso. Marqueteando. Propagandeando. Seria algo como isso. Propagandeando. Vai pra lá. É isso. Vai propagandear o quê? É primitivo, propagandeando de forma primitiva. Seria isso. É, ok. Mas não é propagandeando que a palavra é ruim, mas você vai achar. Ainda fica melhor o marketing e o branding primitivo. É, primal branding. Mas o que acontece? É muito louco porque esse maluco que é o Patrick Hanlon, ele falou assim, cara, a gente tá na era das comunidades, porque é isso que aconteceu com as redes sociais. Já que todo mundo pode não só produzir conteúdo de forma fácil, mas acessar conteúdo de forma fácil, deixando um português bem claro, os loucos se uniram. A gente viu isso no começo no Orkut e nos fóruns. É isso. Sacou? É a possibilidade. Ah, eu moro em Jundiaí. Tem três loucos que nem eu, só que um mora longe do outro. É difícil marcar o rolê. Deu dez anos, você viu que tinha um louco em Taiwan, outro em Goiânia, outro em Salvador, não sei o que. Daí você juntou ali a dez mil loucos. Você falou, ó, achei minha galera. Construir minha galera. É isso. A gente fez o templo alcançável. Isso eu acho de uma doideira. Eu também, eu amo isso, na verdade. E por isso que as marcas tiveram que entrar. Não foi que as marcas construíram comunidades. Se elas não construíram, elas estão fora, porque a marca tem que ser capaz de construir o bando de louco delas. Ela já tinha, eram os consumidores. Então, por exemplo, eu lembro que a primeira vez que me explicaram sobre Primal Branding, o cara perguntou se eu bebi refrigerante. Eu falei que não. E daí ele me perguntou se você tivesse que beber algum refrigerante, qual seria? Daí eu falei, cara, eu gosto daqueles Schweppes. Daí falou assim, cara, quantas pessoas gostam de Schweppes? Daí a gente foi pesquisar, era tipo, sei lá, zero dois do negócio. Só que zero dois, quando você alcança todos, é uma coisa gigante. Então as marcas, elas já tinham os consumidores dali. Todo produto que existe, ele tem uma comunidade. Só que tinha uma diferença. Eles tinham uma comunidade, mais ou menos, porque a comunidade, ela é... São pessoas que têm uma visão de mundo parecida, são pessoas que buscam um objetivo em comum e elas são responsáveis entre elas, em certa medida, e elas fazem troca de sentido entre elas. Então, o que acontece é que as marcas, elas tinham fãs, porque a comunicação era de cima para baixo. Elas falavam o que elas acreditavam e você aderia ou não. Hoje em dia, o que acontece? A marca, ela tem a visão de mundo, etc., mas nos comentários, nas DMs, na troca de ideias, a marca começa a absorver o sentido também de parte do público deles e começa a se modificar junto com o tempo. Então vai ser muito difícil uma marca que não muda em 100 anos. E de 100 anos para trás até agora, as marcas eram muito sólidas na visão de mundo e nas coisas. Então você tem uma pressão da comunidade muito maior. O que as marcas fazem errado são marcas que não participam de uma comunidade específica, ceder para movimentos que são pessoas que não fazem parte da comunidade delas. Sacou? E você tem um outro problema de marcas massivas, que na verdade todo mundo compra, que elas ficam meio tá, e aí, o que eu faço? Já que eu atendo todo mundo. Por isso que eu acho muito foda essa teoria do Patrick Henle, que eu já vou entrar, e mágica também, porque para marcas pequenas, você consegue focar muito num nicho específico, uma visão de mundo específica, atrair pessoas que realmente acreditam naquilo junto e a troca de ideias entre você, quando você evolui, você evolui com aquele grupo que tá ali também, que já é afim de uma visão de mundo igual a sua. Então, vou pegar você como um exemplo. Eu ia falar disso, quando você foi falando eu me encaixei, é isso aí, eu vivo disso, eu descobri agora o que você tá falando. Você tem uma comunidade. É porque, é, é porque investimento por si só é um nicho, caralho, você foi falando, eu fui entendendo, o investimento é um nicho, né, e aí, dentro do mundo de investimento, tem a galera do buy and hold, aí é o pessoal que compra e mantém a carteira em ação. Dentro dessa galera ainda, tem o cara que vive de acreditar em empresas de dividendos ou fundos imobiliários, alguma coisa. Aí eu tô naquele micronicho ali, que é uma galera que quer diversificar internacionalmente, quer fazer sei lá o que e tal. E é além disso, porque dentro desse micronicho, você bebe o seu negrone, você usa a meia vermelha, você odeia a academia, então não basta mais o subnicho. É como eu enxergo a vida, como isso afeta no meu conteúdo e a produção de conteúdo, porque é isso que a gente esquece. Os comentários, as caixinhas de perguntas, são produção de conteúdo que retroalimentam a sua produção de conteúdo. Olha, já me mandaram aqui todo dia 80 perguntas sobre se eu devo investir em tal coisa. Sacou? Isso muda como você fala sobre conteúdo também. Então é um organismo vivo. E daí, esse cara olhou pra essa parada e falou, velho, isso daí não é de hoje. Qual que é o segredo pra criar comunidade? E daí ele voltou em lugares que sempre criaram comunidades. Organizações religiosas, né? Tribos, em geral. Por isso o Primal Branding. Por isso que é Primal Branding. Então ele fala, porra, calma aí, aqui os cristãos tem alguma coisa aqui, saca? Como que nasceu, né? E daí, eu tô usando muito esse exemplo porque é o mais óbvio pra todo mundo. Ah, Cristo que pegou alguns seguidores, uns discípulos, ele começou a ensinar, só que eles, entre eles, começaram a aprender, ressignificar alguns ensinamentos de Cristo, eles tinham rituais, eles tinham crenças bem delimitadas, eles tinham um líder, é importante ter um líder, que é Jesus, eles tinham palavras sagradas. Então toda a nomenclatura, inclusive do Patrick, é uma nomenclatura religiosa. Eles têm palavras sagradas. Como assim palavras sagradas? Eles falam termos que só aquele nicho fala. Sacou? Então, sardinha, né? Você chama as pessoas de sardinha. É uma coisa grande do mercado, só que o jeito que você se apropriou e chamou a galera, eles se reconhecem como comunidade. Eles têm outra palavra sagrada sua, a força do ódio. É uma coisa que é da sua comunidade, não é do mercado. Eles têm rituais. Então, quando você pega lá no cristão, ele tem o corpo de Cristo, o vinho, você tem um ritual da academia e de falar pra todo mês a pessoa fazer o aporte de X por cento. É um ritual. Você tem os ícones que são as cores, tudo sensorial que as pessoas te reconhecem como marca, que normalmente a gente pensa em construção de marca só nisso. Quais as cores que você usa, o que ela representa, qual é o cheiro se você tem uma loja física, qual que é o tato se você também tem produto físico, o jeito que você escreve, né? Quando você começa uma cópia, como você começa os seus stories, isso aí é tudo ícone. São as coisas que te diferenciam da outra galera. Qual que é a ideia? Quando eu entro num perfil ou numa marca, eu estou entrando num mundo à parte. Existe um nicho, existe um subnicho, mas ali dentro daquele nicho subnicho existe um mundo. Então essa capacidade de fazer um mundo preparado pra formar uma comunidade tem essa teoria que eu amo, eu realmente sou muito fã desse método que é o branding primitivo. Caralho, mas foi aulas essa. É foda isso daí, né? Porra. E é engraçado porque realmente até o jeito de começar o vídeo, então vamos lá, que pra mim na verdade era uma forma de... É muito doido isso. Vamos lá? Mas a palma era uma forma só de sincronizar o áudio. e aí teve um dia depois que eu arrumei esse problema que eu não precisava mais de fazer isso porque eu consegui plugar na câmera, né? Eu comecei assim, então vamos lá e daí assim, eu vi 60 comentários tipo, cadê a palma? Exato. E foi assim que ela se tornou uma coisa importante. E esse poder de repetição vai entrando na cabeça da galera. E tem uma coisa importante que eu não falei do primal branding. Cara, eu nunca pensei nisso racionalmente. Porra, é muito foda. Que é os descrentes porque não adianta você ter uma visão de mundo e não saber o que você tem a perder se você não segue essa visão de mundo. Então a força de você entender o que é a descrença das suas crenças como marca não é a força pra falar ah, eu não preciso converter essas pessoas porque elas não acreditam em mim. Não. É pra você relembrar a galera que se eles fazem algo fora do que você acredita qual que é a consequência negativa? Virar day trader. Você bate nisso, então... Caramba, mas eu nunca pensei nisso racionalmente. Realmente não foi uma construção lógica. É que quando você dorme eu chego na sua orelha e falo assim a visão do Primal Brain liderança. Cara, que bizarro, cara. Muito doido isso. É que a gente já faz instintivamente. Nós somos seres de comunidade. Ritualísticos, né? De alguma maneira. Total. Só que, de novo, quando a gente vai pro 2D pra tela chapada pro digital ah, isso aqui é internet. Meu irmão, não existe isso aqui é internet no mundo real. Tanto é que eu costumo dizer quando eu encontro uma pessoa que eu só conhecia pela internet e falo prazer em te conhecer em 3D e não no mundo offline ou no mundo real. Internet é o mundo real. É isso que a galera não sacou. É isso aí. Eu sempre falei. É porque as pessoas falam assim ah, mas o mundo real. Eu falei, cara, quanto tempo, né? Você passa... É porque as pessoas têm realmente essa visão de que o mundo tá piorando e de que o mundo vai acabar e sei lá o quê. E daí tem uma coisa é assim é uma coisa polêmica eu não quero mais falar polêmica eu tô tentando evitar mas é que realmente as pessoas falam o seguinte, né? Esses dias eu tava numa discussão com um amigo assim, bebendo não falo isso na internet que eu gosto de evitar polêmica. E aí ele tava me falando assim olha, mas as crianças em algum momento não vão mais aprender a escrever com papel e caneta do jeito que as coisas estão ficando. Aí eu falei, e daí? E daí ele, e daí? E se a pessoa não tiver um celular como é que ela vai escrever? Eu falei, cara, e se ela não tiver uma caneta? Daí assim parece que o ser humano a gente tem uma coisa saudosista e eu tenho também ninguém tá imune a isso mas as pessoas tem uma coisa saudosista de que o mundo não pode ir pra frente parece que a gente tem que ficar buscando sempre o lá atrás e eu concordo tem um monte de coisa legal no atrás, né? Sou canceriano o momento como é que o Bruno fala? É, liberal místico liberal místico eu sou canceriano então tem essa coisa saudosista mas eu acho que a galera emociona eu acho que assim ok, qual é o dano pros pequenos ali da tela? Vamos evitar a criança mas putz, tem um dano também de um livro erótico não deveria ser dado por criança da mesma forma então acho que assim a gente precisa aprender a melhorar aquilo que a gente fez um pai alcoólatra você com 5 anos aqui da 50 já fez o estrago já fez não precisou de tela nenhuma então, e assim e beleza vamos não ter pai alcoólatra vamos não ter telas na mão das crianças mas vamos demonizar o negócio sabe, pelo amor de Deus gente, faz parte do ser humano a gente já é ciborgue é que se você só usa o raio problematizador é um problema como se talvez tá a minha postura falando aqui é um né tudo é um problema na verdade é um problema tudo vai ser errado e daí a gente fica buscando achar a perfeição onde não existe o ser humano é imperfeito é violento é tudo e tem uma coisa muito interessante disso daí que você falou é que é o seguinte você falar que sempre vai piorar é primeiro que é papo de tiozão né todas as gerações falaram isso essa geração sempre foi isso Sócrates falou isso é essa geração só que tava errado pra um caralho olha onde que tava o mundo né eu imagino eu imagino os caras que foram pras cruzadas decepar a cabeça de moro vendo os novos né falando não vamos mais matar a galera em nome da fé e os caras falando essa geração então é bizarro né mas tem uma coisa do ser humano que é assim o ser humano diferente de todos outros animais a gente tem várias diferenças mas a gente tem uma necessidade de transformação da natureza a gente transforma a natureza cara Fausto a gente precisa transformar a natureza como a gente tem a capacidade simbólica a gente vai falar eu posso pegar isso a gente tem uma capacidade de abstração juntar com isso e fazer aquilo e daí eu faço uma cabana posso bicho em geral faz coisas menos sofisticadas né e meio que pré-programadas eles não vão evoluindo a construção você não vê um João de barro uma hora fazendo uma cobertura de barro com cinco mas tá maneiro já é mas tá maneiro mas quer dizer o João de barro ele vai fazer aquilo lá ponto ele fala serve pra mim aqui ele não vai fazer uma hidromassagem o João de barro ali no negócio o ser humano ele vai ele fala porra eu consigo modificar a natureza e o que você falou é real a gente sempre foi ciborgue a caneta é uma extensão do corpo a gente sempre usou ferramentas são só ferramentas novas e se você é contra isso daí meu irmão para de usar o twitter pra falar isso e vai viver na ilha do mel vender fruta brother vai gritar essa porra compra a prensa não, não compra que é ciborgue vai gritar fica gritando isso na rua não fica reclamando no twitter exatamente realmente essa foi a melhor definição porra, você é contra? vai reclamar pessoalmente eu quero ver essa ideia propagar não não faz nem sentido e assim eu acho que tem todas as ressalvas minha irmã por exemplo é pedagoga e ela fala olha, realmente é um negócio complicado e eu concordo beleza aquilo desenvolve atividades manuais você escrever e é muito importante mesmo mas assim eu acho que as pessoas tem essa mania a geração está acabando desde sempre se você olha o pessoal está assim seu pai ele já era a geração perdida você já é a geração perdida e eu sempre ouço as pessoas falando a geração está perdida aí você pega agora tem um menino de 12 anos o Kid Investor falando sobre investimento e abrindo empresas com 12 anos eu não sei se perdido estava a gente ou está ele eu acho que está melhorando não, mas vai ter alguém que falar mas você acha que uma pessoa de 12 anos não está matando a infância dela fazendo isso caralho minha avó casou com 14 talvez vai acabar a infância é a evolução que chama mas a infância é uma invenção a adolescência é uma invenção moderna né vamos começar por isso não, primeiro que criança antigamente era mini adulto ninguém nem respeitava esse negócio de criança não, e nas fazendas era mão de obra vamos lá mais um filho aí pra quê? a terra aumentou a gente precisa de mais gente esse ano o pessoal está alto não tem ninguém para colher batata no chão vamos ter que arrumar um anão era criança era isso mas é isso mesmo então existe uma romantização do adolescente que dura até 37 anos hoje em dia daqui a pouco não sai mais de casa a pergunta de agora que não é a pergunta de hoje é a pergunta de sempre é o seguinte a gente falou sobre muita coisa e quem perdeu, perdeu vai ter que ver no ao vivo no ao vivo não no gravado na segunda-feira a gente falou sobre um monte de coisa mas assim o que as pessoas gostam muito o que funciona desde sempre já que a gente está falando de primitivo é receita então assim a primeira coisa por que que algumas pessoas bombam na internet outras não acho que essa pergunta é importante que é o primeiro passo tá o maior fator pra mim de quem bomba versus quem não bomba é resistência ao fracasso e ao erro essa é a primeira coisa sacou? qual que é a diferença entre a maior parte das pessoas que você conhece que tiveram algum sucesso não só em redes ou que falharam normalmente as que tem sucesso em alguma coisa elas não desistem no primeiro tombo então são pessoas que decidiram elas tomaram uma decisão de serem fodas em alguma coisa e nada vai para elas sacou? muita gente que não avança é que assim começa a postar no youtube começa a postar no instagram tá ali há dois meses e choraminga ah eu não tive resultados não aumentou minhas vendas tal 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 são pessoas que estão procurando o bilhete premiado e o bilhete premiado não vem em absolutamente nada na sua vida essa pessoa vai desistir o que é ótimo ela é combustível para a pessoa que continua ela só vê as outras pessoas parando e ela vai seguindo a segunda coisa é tempo é entender o poder do tempo mesmo que você esteja vendo se está no caminho correto demora você sabe que demora para pegar tração demora quantos começou no youtube e quantos inscritos teve no primeiro mês? primeiro mês menos de mil menos de mil quantos você teve no último mês? nesse mês agora 49 mil 49 mil porra meu irmão entende? e você conseguiria ter feito 49 mil inscritos há um ano? mas aqui já teve uma grande injustiça porque no primeiro mês foi o melhor de inscritos daquela primeira época porque naquele comecinho quando você está começando o povo segue de dó então assim esse menos de mil foi 898 no primeiro mas no segundo era 50 no segundo 50 inscritos mas essa é a realidade 50 inscritos você conseguiria fazer no segundo mês 49 mil inscritos? é impossível algumas pessoas conseguem impossível eu não diria mas pra mim é impossível é improvável pra mim era impossível acho que pra todo mundo não você consegue juntando com pessoas gigantescas sendo apadrinhado ou viralizando um vídeo que não existe fórmula pra viralizar um vídeo ou seja você tem princípios que você chega próximo da viralização mas se não todo mundo viralizaria certo? então só que você sabia onde você queria chegar é e sabia mais ou menos o que estava fazendo e sabia mais ou menos o que estava fazendo então a gente tem aqui resistência ao erro né ao fracasso tempo habilidade específica não adianta você falar assim eu vou ser fisiculturista vou ganhar o senhor universo em 3 meses e você não treina então a área que você quer se comunicar você tem que entender ou se você não entende a área que você quer comunicar você tem que falar pra galera começo do canal da Dani eu vou começar a fazer confeitaria e daí as pessoas davam risada que ela errava só que você mostra uma jornada você atrai pela jornada e se conecta com as pessoas mas se ela parasse ali numa confeiteira desastrada quanto ia durar e o quanto que ela ia vender de produto em relação àquilo logo ia perder a graça ia durar tipo um ano a coisa e ela não conseguiria monetizar a não ser que ela quisesse virar humorista com certeza pode ser agora se você quer fazer um negócio a pessoa tem que ter autoridade em você e não é porque você está começando que você não vai construir essa autoridade você vai construir ao longo do tempo mostrando a jornada e estudando mostrando coisas novas mostrando o resultado né a quarta coisa você ter coragem de ser único porra por que que eu vou seguir uma pessoa que fala exatamente igual a outra que usa o Primal Brand exatamente igual a outra que usa as cores igual a outra que tem uma visão de mundo exatamente igual a outra que está há 10 anos na internet é muito melhor então o que que tem de único naquela pessoa pra mim é essa quarta coisa e a quinta coisa técnica ferramental da plataforma não existe outra maneira ah eu vou eu quero ser o melhor cozinheiro você tem sensibilidade paladar lê um mundo velho de livro sabe tudo mas você nunca ligou um fogo você nunca de fato fez a carne da coisa ah então você não sabe tudo você não sabe tudo só é teórico você é teórico ou seja conhecer a ferramenta a máquina que você está usando quando você junta essas cinco coisas sucesso é uma questão de tempo e pior que não tem teórico mesmo famoso né na internet teórico teórico só teórico o cara que nunca fez não porque as pessoas querem ver na prática o bicho comer cara tipo ó você está falando sobre isso daí você faz isso que você está falando sacou então é muito difícil porque como tem muita gente produzindo conteúdo como tem muita gente produzindo conteúdo os falsos profetas ou as pessoas que são oportunistas só que elas não não fazem aquilo na prática elas caem né elas não conseguem se manter elas não conseguem emplacar até porque na vida também é uma repetição da vida também é muito difícil você bombar numa área sem ter tudo que eu falei pra você é igual a vida de novo Instagram é igual a vida agora vamos lá o desafio aí que esse aqui era o que eu queria fazer desde o princípio essa foi a única pergunta que eu bolei o resto tudo a gente conversou fiado é sério eu não tinha então é o seguinte vamos supor calma aí eu posso pegar uma pergunta da plateia pode pegar da plateia complicado comunicar e dominar técnica o Ban Fonseca fala trabalho estudo e ainda Instagram é assim ó é sempre vai ter o e ainda alguma coisa você tinha que usar fax pra se comunicar há um tempo e você teve que aprender a usar a porra do fax você tem que usar você tem que aprender a andar pra ir de um ponto A pra um ponto B daí você quer ir mais rápido você aprende bicicleta quer ir mais rápido você aprende carro então tudo que você fez na sua vida você teve que aprender algo além do seu trabalho e não pode esquecer como é que fala e não pode esquecer como é que fala no meio do caminho então assim existe a possibilidade de você olhar com desgosto pras coisas que acontecem no mundo e a outra possibilidade de falar caralho que milagre eu tenho uma ferramenta que eu posso comunicar com muita gente ou eu escolho ser um bebezinho reclamão ou eu escolho ser uma pessoa que fala caralho é só fazer isso e daí você começa a ganhar dinheiro com isso eu não acho que a pessoa que é dentista ou qualquer coisa ela tem que fazer isso pra sempre ganhou dinheiro o primeiro dinheiro pega esse dinheiro e o contrato social media pronto né é empresa é departamento de marketing aprendeu a fazer passa a bola pra alguém e só faz toda semana você bate o que acontece eu sou um cara que eu sou da comunicação eu tenho que aprender gestão pra liderar uma equipe tenho é uma coisa que eu gostaria de fazer não mas eu engulo o choro e faço porque eu sei que isso vai ser melhor pra minha empresa é uma coisa que você vai fazer pra sempre desculpa eu te interromper mas é uma coisa que você vai fazer pra sempre não tá ótimo também em algum momento eu contrato um gestor sênior no meu lugar e eu eu tô no conselho você tem que fazer coisas que você não gosta você não precisa acordar e falar nossa eu tô apaixonado no instagram deixa eu postar uma coisa aqui não é racional se eu trabalhar isso daqui eu consigo duplicar o faturamento da minha empresa triplicar aumentar 30% um canal de venda com um custo de aquisição de cliente muito mais baixo que outros meios tradicionais se eu não fizer isso a concorrência vai me engolir a longo prazo pra mim é uma decisão racional se eu não fizer isso eu vou falir antes do natal vai vambora acho que é você é maconheiro vai morrer antes do natal esse cara ele mudou meu conceito de vida eu acho que é o seguinte empresa que não tá entende vai falir antes do natal eu sei se é esse natal ou o próximo você é ligado que esse cara que falou isso ele infartou antes do natal né infartou você sabia disso é sério é Siqueira Júnior então o seguinte tem a pergunta agora cara sério essa daqui é a que eu preparei que eu acho que vai revolucionar aqui o o andamento desse podcast é que demorou então vamos lá o que que acontece a gente tem um monte de gente começando todo dia e sei lá o que mas existe sim algumas boas práticas que a gente pode fazer ali no começo e que ajuda muito nossa vida então vamos lá se você fosse começar hoje né paulo cunha até porque você começou agorinha tá fresca a memória você era bastidor não vai inveter essa de louco aí é eu tô um ano na frente das câmeras então você começou agorinha mas assim já tinha uma fama então não serve vamos por o seguinte estou aqui acordei meu nome agora é Fátima tô aqui trabalho com unhas decoradas e trabalho ali fazendo unha manicure vulgo manicure acordei e falei quero entrar na internet o que o paulo faria se ele fosse a Fátima como é que começa mas eu tô falando assim desde subir a foto no profile que foto é essa que eu vou subir é o rolê porque no fim das contas cara é isso que a gente quer ninguém quer falar assim ah é tudo muito genérico eu tô tentando ser o objetivo por isso que eu quero a Fátima manicure é assim ó todas as melhores práticas vai demorar meses pra você colocar em andamento não tem jeito então mas a gente acordou Fátima porque é muita coisa a gente precisa fazer o que você vai começar fazendo vamos falar de foto de perfil primeira coisa que você tem que fazer eu tô fazendo a live que é ao mesmo tempo no Instagram certo tem um monte de rostinho um monte de rostinho aqui acontecendo ó Gabi Lopes beijo pra você a Dani tá em São Paulo me largou é me largou não vai voltar amanhã tem um monte de rostinho é empírico é que você começar a ser empírico pra você começar a entender uma plataforma consuma a plataforma o que eu quero dizer com os rostinhos tem rostinho que me chama atenção tem rostinho que foda-se eu olho e falo assim tá não chama atenção nenhuma faz exercícios de observação entra nas lives vai anotando uns rostinhos que te chamam atenção e outros que você não tem vontade nenhuma de clicar rostinho e nome começa a achar padrão boa rostinho e nome olha como começa rostinho e nome começa a achar padrão porra e daí às vezes você não consegue racionalizar que nem eu porque que você achou aqueles bons mas em geral tem alto contraste um rostinho bom quando é rosto é mais próximo né a pessoa tem ali uma proximidade porque é desse tamanhico o negócio então tem que ter uma proximidade pra você se conectar se for logo de loja tem que ser letra com contraste fácil de ler grande ah mas eu tenho o logo da minha empresa não sei quantos anos filhão faz a versão pra instagram agora sacou então é facilidade de leitura e um nome que chame atenção como é que seria a fátima é manicure e como é que você seria ela e o nome da fátima é silva porque a maioria do brasil é silva fátima silva você coloca um nome de guerra você pode colocar fátima unhas perfeitas a fátima da unha a fátima da unha a fátima da unha não é bom nome esse seria o arroba eu acho legal a fátima da unha você fala caralho a fátima é da unha mano então a fátima da unha agora já tem a foto do profile dela de pertinho né bem feita ali que a gente já sabe que é o boas práticas e ela chama a fátima da unha tá bom ela tá ali no instagram a fátima já criou o perfil entendeu o rolê e agora? e daí se tem uma uma coisa que são as coisas da bio que eu acho que elas são mais super valorizadas do que necessariamente elas são ninguém vai na bio pra seguir é muito difícil é um migué mas a gente sabe que as vezes funciona mas em vez de você colocar faço unhas decoradas você pode colocar uma uma coisa mais forte essa cor mas unhas decoradas eu ajudei a fátima é manicure né é que já usam unhas decoradas já unhas decoradas então unhas decoradas da cozinha a festa você sempre impecável sei lá coloca alguma coisa que o que que acontece com aquela unha decorada frase impactante aqui é qual que é o grande lance as pessoas tem que se enxergar ali você não tem que falar do seu produto você tem que falar da transformação da pessoa que vai vai comprar o seu produto o que que a pessoa que quer a fátima das unhas decoradas quer ela quer que a unha dure ela quer desde que ela tá cozinhando sentir bonita até o momento que ela vai numa festa sacou então da cozinha a festa unhas decoradas que não estragam mas aqui você já deu outro insight o que que a pessoa quer né porque isso aqui você já pensa tão natural em marketing que na verdade você ignorou que a gente não sabe o que o cliente quer o ser humano normal não sabe e daí vai numa outra coisa então assim você já sabe o que o cliente quer que já foi uma coisa que você tem que pesquisar antes né tem uma coisa antes de tudo que eu falei sobre a fátima que é o seguinte que idealmente é você fazer um estudo de mercado sacou entender quem são seus concorrentes o que que eles falam o que que eles não falam como que você pode se diferenciar que é a tal da proposta única de valor no marketing aqui em goiânia mesmo tem uma franquia agora de unhas chama bela russa alguma coisa assim que são unhas numa técnica russa que é uma proposta de valor diferente pra mulher faz diferença a cutícula que nem aparece fica super limpo então os caras tem uma proposta de valor então ó a sua proposta de valor é diferente das outras pessoas fazerem a decorada ah o meu é no preço preço a galera acha que não mas pode ser uma proposta de valor desde que você seja o mais barato não adianta ser mais ou menos mais barato ou o mais caro ou o melhor custo benefício daquela categoria esse é um ponto o mais caro funciona porque tem gente que fala preço não é diferencial de marketing lógico que é Ricardo Eletro porra Casas Bahia pode ser mais simples que isso vamos o seguinte chegou Paulo agora dentro de um supermercado e eu te falo o seguinte Paulo você tem 200 reais e agora eu quero que você escolha o melhor café desse supermercado eu pego o mais caro todo mundo eu pego o mais caro não é diferencial de marca da onde e assim se tiver o mais caro parecido dois preços e uma embalagem ser mais bonita pro meu gosto eu pego a embalagem mais bonita tudo é capo não a embalagem mais bonita ela já é o marketing agora a embalagem mais bonita 20 reais mais barata do que o mais caro você fala é só embalagem bonita é isso e olha que interessante vou dar o contrário quando a Dani era estudante de moda eu ia muito na 25 de março com ela pra comprar tecido aviamento principalmente aviamento e daí tem uma casa ela chama Casa Fátima porra esses caras da 25 de março que são gigantescos é Fátima mesmo? é acho que é Casa Fátima eles faturam dezenas de milhões de reais talvez até centenas é um absurdo a quantidade de pessoas ou seja tem muito dinheiro em caixa e a loja tinha piso quebrado mofo na parede os tecidos tudo em cima do outro e a gente ia muito lá daí uma hora a Dani perguntou cara vocês tem dinheiro em caixa por que que vocês não dão tapa nessa loja aqui arrumam né essa loja é importante porque se a gente arrumar muito vai parecer que é caro de fato de fato mas a questão só pra fechar isso antes de você começar a comunicar você tem que entender que a comunicação é um reflexo da sua empresa e não ao contrário então você tem que entender a que que a sua empresa veio entender daí só fechando análise de mercado e tal e se existe demanda pra aquilo pra aquilo então quais e daí você faz uma lista que se você tá no mercado você vai saber as pessoas como que eu sei as dores e os desejos do meu cliente porra você abriu um negócio de manicure você não sabe o que a mulher quer mulher quer se sentir segura bonita que a unha dure ela quer dependendo se você faz um trabalho artístico ela quer ser reconhecida por uma identidade como extravagante ou reconhecida por ser conservadora ela francesinha tá aí francesinha tá aí pra provar isso então tá o que que a minha cliente do meu bairro se a gente fazia quer sacou ela quer preço e velocidade não ela não tá ligando pra velocidade porque ela trabalha no celular quem vem aqui e pode demorar mais só que sair perfeito então você tem que fazer um estudo do que que qual a técnica que você tem e como que encaixa no que o mercado precisa que eu também falo muito pra galera não adianta você falar que você é jogador de gamão sacou e procurar o público que gosta de futebol eu costumo falar uma frase que é da Tati do Panela Terapia não adianta você querer o público de Nutella e ficar vendendo caviar não adianta mesmo o tamanho do público é diferente saber a realidade do seu mercado essa é a primeira coisa pra você não se auto-enganar velho fazer um estudo de mercado ai Paulo como faz estudo de mercado anda na rua vai no shopping vê as pessoas da sua cidade o que que elas fazem entra no Instagram fuça as pessoas entra no site do Sebrae porra a gente tá na internet se eu tivesse na Idade Média procurando estudo de mercado eu até entenderia mas e outra coisa pergunta porque é muito simples eu lembro de uma coisa que a gente foi fazer juntos a gente foi abrir uma empresa de cosméticos antes da pandemia a gente ia abrir uma empresa de cosméticos e é muito interessante porque assim a gente tava discutindo sobre marca sobre um monte de coisa assim e daí você falou uma coisa numa reunião que foi uma coisa que até hoje eu sigo pra caramba você pergunta pras pessoas e daí a gente foi numa farmácia perguntar qual produto mais vendia a gente foi depois numa loja cara que era sei lá a gente foi em salão de beleza salão de beleza cara foi o satanás a gente foi em tudo quanto é lugar perguntar que é uma coisa muito simples né perguntar e aí a gente perguntou pras pessoas que trabalhavam naqueles lugares o que que vendia e o detalhe é que a gente mudou o negócio todo por causa disso por causa de perguntar eu fiz uma só que todo mundo agora quer ficar sentado e ter solução pra tudo a primeira vez que eu abri minha primeira loja quem não sabe eu fui comerciante tive loja de havaianas antes do negócio da franquia mas esse é outro papo eu queria saber se as luvas que estavam pedindo num ponto comercial que o preço tem que pagar pra ter aquele ponto e o aluguel se aquilo poderia reverter em faturamento pra mim o que que eu fiz fui na frente da loja da Melissa daquele shopping tinha um quiosque da Crocs eu sentei na frente teve algum shopping que não tinha pra sentar fiquei em pé parado eu e a Dani a gente ficou com o celular aberto contando quantas pessoas passavam por ali daí obviamente eu não sou burro não vou ficar o dia inteiro eu pego ali três horários diferentes coloco por a cada 30 minutos quanto passam e faço uma estimativa e dessas pessoas que compravam dessas pessoas que passavam em frente a loja quantos compravam eu tinha experiência em comércio? não mas eu tinha experiência em usar o cérebro falei como que eu vou fazer uma decisão de negócio colocar um dinheiro que eu não tenho pra fazer uma decisão que pode impactar a minha vida porque tem muita gente que faz esse tipo de cagada ah me falaram que era bom você estudou se era bom? você fez um estudo de mercado? mas aí você já teve uma relação de faturamento da empresa você calcula o ticket médio que você tem na sua loja ali ou nas lojas daquilo que você quer vender exatamente fez a relação de pessoas que passa gêniozinho né? eu falei eu tenho a possibilidade de vender tanto daí você começa a ser mais realista e depois a Fátima das unhas depois de entender isso eu ia voltar na Fátima você não vai escapar da Fátima eu tava relaxa eu tava aqui pegando mas a Fátima agora eu já sei onde a Fátima tá a Fátima acabou de subir a foto dela bonita a Fátima acabou de criar uma bio legal é porque isso é importante pras pessoas eu sei que pra gente parece uma abstração muito grande mas não é eu gosto de trabalhar com casos concretos porque você trabalha com casos de qualquer coisa você faz isso no dia a dia tem uma Fátima talvez que no superpoder tem uma galera de unha no superpoder no superpoder tem uma 70 Fátima eu tenho certeza que tem então o que eu tô falando é um exemplo real não é hipotético então beleza a Fátima criou colocou a bio e tarará fez todo o rolê colocou a foto dela bonita de perfil assisti nessa live que agora eu coloco uma foto bonita de perfil qual que é a primeira história da Fátima? o primeiro stories a Fátima tanto faz cara assim como a primeira postagem não tem ninguém seguindo as pessoas falam mas eu me apresento se quiser se apresenta mas ninguém liga mas é aí que eu ia perguntar eu me apresento ou eu me apresento eu se eu fosse a Fátima que agora já é particular eu já aproveitaria que não tem ninguém seguindo mesmo e salvaria os meus destaques porque né já não tem ninguém seguindo você pode fazer qualquer coisa e deixar salvo porque no dia a dia você não vai poder nunca mais ter essa oportunidade não tem ninguém seguindo senão você vai destruir o alcance é você pode fazer uma sequência incrível de destaques é uma boa sacada isso daí não sei que me falou isso um dia então foi uma boa sacada que eu falei esqueci e você voltou porque se eu voltasse atrás no dia que a gente tava conversando e eu tava assim falando nossa eu não posso fazer mais destaque que eu queria ter um super destaque do meu produto e daí eu falei putz não dá pra fazer porque eu destruo sei lá cinco dias que vai rebentar o alcance aí você falou é devia ter feito quando começou eu falei pois é mas agora você fala isso hoje não serve mais pra nada mas assim beleza então a Fátima faz o destaque dela pra não errar na coisa que a gente errou que você também não tem um destaque bonito de super poder é uma bosta ninguém tem tanto é que no meu curso eu abro e falo assim cara destaque eu sou ruim é horrível o meu destaque idealmente faz assim e daí eu ainda ensino você não precisa ser foda em tudo mas se você fizer a maioria das coisas bem feitas já tá bom e onde que a Fátima arruma porque a Fátima criou a porra do perfil tem zero inscrito é triste esse dia você criou o perfil agora a Fátima não tinha instagram ela não tinha nem 100 eu vou responder sobre a Fátima mas eu vou terminar essa live senão vocês tem resposta demais segunda-feira no canal investidor sardinha podcast que horas? caralho mas você não vai deixar a galera ver esse será que eu deixo? não, só esse só esse então vamos lá porra porque esse é muito bom cara porque o zero inscritos é a grande pergunta pra todo mundo então bora lá é só essa quantas pessoas tem aí? tem mil e trezentos então só essas pessoas merecem porque os caras estão aqui numa quarta-feira quarta-feira merece né nove da noite merece o que que ela posta primeiro? não onde que ela consegue o primeiro seguidor? é foda e aí que tá o grande lance você vai ter os primeiros seguidores que é família gente que não gosta de você colega de profissão concorrente você viu o que a Fátima fez? abriu o perfil das unhas caralho que verdadeiro é verdadeiro pra caralho isso é desestabilizador pras pessoas porque as pessoas que estão à sua volta elas vão te jogar pra baixo não é o contrário é muito raro alguém que fala não a minha família toda os meus colegas todo mundo colocou pra cima de graças a Deus reze todo dia por essas pessoas em geral as pessoas vão falar Fátima virou blogueira vai dançar no Rio agora Fátima você tá falando sozinha eu falei sobre isso no seu podcast inclusive tem duas pessoas aí você tá falando sozinha você acha que vai tá passando vergonha Fátima por que que você não continua ali você tava com um cliente cativo as pessoas vão acabar com o seu sonho esse que é o grande lance e daí a primeira coisa que a Fátima tem que saber ela vai ter ali que seja dez seguidores desses dez talvez dois vão te apoiar e o resto vai querer ver a sua tragédia sacou e daí você tem que entender que você não pode viver a vida sobre o melhor daquelas pessoas que é o mais difícil do começo sacou você tem que dar realmente um foda eu recomendo até um livro chama Coragem de Não Agradar por que? as vezes é uma pessoa que te ama esse é o mais louco as vezes é uma pessoa que te ama só que era uma outra manicure com você você saiu e virou a Fátima das unhas essa manicure ela vai meio que te desincentivar não necessariamente porque ela achar ruim o que você tá fazendo mas porque você tá negando a identidade dela então é quase como se fosse um grito pra falando assim não Fátima continua fazendo o que você tava fazendo não porque ela não quer que você faça mas porque agora ela tá sozinha no lugar onde ela tá ela não teve a coragem de fazer o que você teve e daí né é um grito desesperado de amor que a gente enxerga como ódio e a vida é isso você passa a ser amigo de outras pessoas porque o que é amizade? são pessoas que tem crenças em comum ou parecidas que buscam soluções pros mesmos problemas por isso que é difícil você continuar sendo mega amigo do seu amigo adolescente porque o cara tá fazendo uma coisa da vida você tá fazendo outra sacou? e a gente se apega a essas pessoas que a gente decidiu ser outra pessoa e elas querem que a gente continue sendo as pessoas que elas conheceram e numa vida a gente vive várias vidas gente então foda-se cara e é genial isso né porque realmente é o que vai acontecer porque as pessoas não estão preparadas pra isso mas as pessoas vão te odiar mas teve teve um dia que a gente tava conversando sobre alguma outra coisa que não era isso realmente de começar e tal mas você me falou que se você começasse você faria reels hoje em dia eu faria muito reels pra crescer porque você falou assim ah o instagram resolveu o maior problema do instagram começar é por que é e daí você passou por isso por que que é bom fazer reels porque reels é um dos únicos lugares ainda do instagram que entrega pra gente que não te segue você me disse isso você falou assim é porque teve um dia eu não lembro que a gente tava conversando aí você falou assim cara começar no instagram era muito difícil e agora tem o reels é desenhado pra entregar pra quem não te segue então se a pessoa ela tem como que a fátima das unhas cresceria com reels se tem uma pessoa que já é interessada por unha e mesmo que você jogou pra sua família mas aquele conteúdo é tão bom que as pessoas viram mais do que a média do que você fez o instagram fala opa conteúdo interessante e fátima tem frequência o algoritmo ele só privilegia quem tem frequência inclusive pra distribuição só em todas as plataformas e daí ele pega e fala assim opa deixa eu jogar a fátima no explorar do reels na aba do reels e daí a chance é que você consiga mais clientes como vou chegar em um milhão de pessoas não mas se você chegava em 10 talvez você vai chegar em 100 em mil proporcional ao seu tamanho e no feed brother conteúdo sobre o que o seu cliente deseja e se interessa então por exemplo pra crescimento quando você acaba de começar teve Emmy teve Grammy teve Oscar teve um monte de coisa todas essas mulheres tem unha né carai mas isso aí já tá você rouba você é bom dessas coisas essas mulheres elas usam unha conexão né com outro assunto maior pega um assunto maior que você e fala inspirações de unha dos artistas no Grammy cinco unhas que as famosas estão usando ah mas não é sempre que tem Grammy mas é todo dia tem a Bianca Rosa tem a Fly tem todo mundo isso aí matou a pau era esse o insight que eu tava procurando tem famoso dá com pau ai não quero falar de famoso fala do Round 6 sei lá usa uma série usa um livro agora ah não vou usar a referência do Macunaíma aí fudeu é isso que eu falo da coragem de ser raso porque quando você é raso você tem mais pontos de contato com o repertório da população cara é muito louco isso você pegou agora é isso que eu tava procurando eu queria saber o que ele ia fazer pra crescer isso aí você acertou isso aí funcionaria e tem mais umas dez técnicas pra crescer mas sabe que doido teve uma vez que teve uma propaganda da Oral B quem tá ouvindo agora pode procurar inclusive que eles fizeram uma coisa que é mais ou menos isso olha que doido eles colocavam o que daria pra fazer com a unha também eu acho eles colocavam uma pessoa extremamente bem vestida perfeita e tal sem um dente assim isso é muito bom mas ai você não olha nada né porque o dente é muito importante então você não olhava absolutamente nada eu acho que por exemplo se você fizer a mesma coisa com unhas provavelmente funciona sem a unha é isso isso é muito bom acho que a pessoa deve ficar se você tipo sei lá tirar hoje tem aplicativo que faz isso né você conseguir tirar e parecer que a pessoa tá sem uma unha tá todas pintadas e uma unha faltando imagina só pegar gente que tá sempre diva Billie Eilish sem uma unha com aquela carne aparecendo então aí ia ficar feio aí a unha é a importância das unhas é a importância das unhas que daí é pela dor não pelo desejo então dá pra trabalhar pela dor pelo desejo e daí cara dia a dia mostra os bastidores do salão fala as coisas você acredita mostra a vulnerabilidade às vezes mostra que a sua própria unha tá cagada não mas aí já tá entregando demais o pessoal tá ouvindo na live ensina a fazer desliga agora a gente tem que desligar isso aí o pessoal tá pegando tudo o que que eles estão falando aí vai falando a galera tá curtindo tu é foda mesmo né Cuenca obrigado o Leonino ama eu vou deixar vocês aqui porque eu gosto do biscoito só que é o seguinte ó se vocês não forem ver o gravado na segunda-feira teve 40 minutos antes a gente só tá brincando aqui tava muito melhor antes agora vocês influenciaram vocês estragaram tá uma bosta agora dei muito mais insight imagina nesse trecho que vocês estão vendo aqui já tem isso imagina lá e imagina na última jogada vou dar 4 aulas gratuitas se inscreve aí se você quiser eu faço um pitch da última jogada aqui que eu tô com ele pronto só vou terminar a Fátima pra gente fechar a Fátima vamos fechar a Fátima porque se a gente brinca de Fátima você pode brincar de qualquer coisa você concorda? eu peguei assim o exemplo sabe como que eu cheguei na Fátima? foi a única pergunta que eu preparei hoje e por isso que eu te falei que eu preparei eu peguei de de treinos do Google a gente tem algumas coisas no Brasil que são muito específicas cabelo a igreja universal dá cursos de algumas coisas então como a maioria do Brasil é um país evangélico e tal tem um grande impacto nas profissões das mulheres porque a igreja evangélica ela prega a prosperidade e tal e a universal ela tem esse rolê então eles dão cursos de isso faz muito sentido de como fazer unhas por exemplo e é uma das profissões que mais cresceram no Brasil então assim o que que a gente tá fazendo aqui né é um exercício que parece muito bobo mas na verdade a maioria das brasileiras que estão entrando no mercado agora elas são manicures é a principal profissão dos últimos 5 anos então manicures bem vindos eu quero as Fátimas aí cara deve ter manicure aí nesse grupo sempre tem acho que é isso então assim apesar de parecer uma coisa muito aleatória na verdade não é uma das profissões que mais crescem no Brasil é uma das profissões que mais ganham dinheiro no Brasil das profissões comuns pra você ter uma ideia o salário mínimo no Brasil é mil reais uma manicure hoje né uma boa manicure ela tá ganhando em torno de 5.600 caralho ô vamos abrir uma franquia de manicure então e ela tá eu queria esse negócio aí e ela tá com certeza apta e a tá você investiria numa franquia de manicure? cara com certeza um dos meus melhores amigos aí investidor anjo cara eu investirei agora com certeza eu também tô falando sério eu também porque é uma das profissões que mais crescem uma das profissões que mais tem gente e eu nunca vi uma brasileira um ponto do nosso país né eu nunca vi uma brasileira que não se preocupa com a unha eu nunca vi a unha, cabelo pra brasileira mais até doideira cara mais até do que qualquer outra coisa mais até do que a roupa e tal a brasileira tem essa noia com a cutícula e tal não, quando a Dani vai pra manicure que ela fica meia diária na manicure e é isso ela leva até achando normal é esse o ponto é muito doido então é uma profissão cara e uma coisa que as pessoas tem que entender é isso é um insight pra pra pessoas que fazem conteúdo que tem coisas físicas a gente é imaterial que é conhecimento né mas às vezes você faz uma coisa besta que é simplesmente um vídeo bem próximo você sabe do que do que que eu tô falando porque você é do mundo do clickbait você veio disso né sim, eu vi isso vídeo sensorial simplesmente o pincelzinho fazendo a unha sabe um negocinho tirando a cutícula às vezes silencioso se trabalhar o asmir eu gosto de chamar de asmir você chama asmir mesmo? não, a galera fala ASMR mas foda-se dá pra falar asmir né todas essas coisas que você fica meio ali ó tipo hipnotizado por aquela parada a Fátima tá viralizando muito ela já tá fazendo a ASMR no Reels caralho eu vou ver a Fátima eu vou ver a Fátima mas é isso que eu acho incrível porque assim olha só de verdade você não tava sabendo dessa pergunta nem fudei nem ideia e olha o o quanto o conhecimento faz toda a diferença né cara quando eu comecei a criar conteúdo o que eu ia fazer o seu pitch tá montado quando eu comecei a criar conteúdo eu tava em LA a galera é outro nível já já tava no evento do YouTube Los Angeles a galera ali transitando é claro que eu tive uma sorte de topar lá e tal eu não criava conteúdo ainda eu tive a sorte mesmo pra mim hoje é sorte eu tive a sorte de te topar lá também foi recíproco agora que a gente tá falando de conteúdo então tive a sorte ali de te topar ali encontrei um maluco comendo açúcar de melhor achando que era farofa eu fiz isso mesmo e bem bom dia e você me chamou pra sentar na mesa e a gente sentou ali tava luba a galera e tal e eu falei assim porra acho que isso é açúcar e foi assim que a gente se conheceu eu falei porra acho que isso é açúcar isso é nice isso é farofa com linguiça um fanfarrão passou a linguiça na farofa comeu comecei a rir a gente fez uma amizade ali e aí depois disso você foi dar você na época era um cara já muito reconhecido no mercado eu não era famoso ainda você também não mas você já era famoso de bastidor eu nem isso então eu tava ali no meu terninho aquela coisa executivo e a gente subiu pra palestra eu vi você falando e tal e você explicou um mundo velho de coisa e eu falei assim caralho que maluco foda foi essa a impressão juro pra você foi assim que maluco foda que maluco específico e aí depois disso eu fui dar a minha palestra achando que a impressão seria a mesma mas o Paulo é o Paulo depois que eu desço e você era um cara que gostava de mim o que não fazia sentido nenhum essa pergunta é porque você realmente é um cara sincero você acha normal você ensinar as pessoas a criar conteúdo na internet sendo que você nunca deu sua cara lá e tal porque assim fazer isso com personagens é fácil eu dei aquela instigada em você aquela murrinho ali no baço porra foi foda que eu dormi porque aquilo era a única certeza que eu tinha na vida que eu era especialista naquilo era a única certeza que eu tinha na vida porra eu sou especialista em algoritmo de youtube eu era realmente não só isso esse oh caralho era autoridade naquele assunto e da primeira vez que eu subi num palco você me dá um murro no baço aí eu fiquei caralho realmente eu nunca fiz isso sozinho e daí a gente foi conversar depois nada a ver você falou isso e foda-se pra você foi foda-se pra mim eu fiquei com isso na cabeça e aí depois a gente foi sair à noite pra jantar alguma coisa e tal e daí eu falei assim porra você é engraçado você devia criar um canal eu falei porra não vou não sou engraçado que porra de engraçado tá ligado eu nem gosto ele falou você tem um humor muito específico você é muito específico um negócio que faz rir falando absurdos eu não tiro o que eu falei até hoje você tem uma capacidade ímpar de fazer isso você fala absurdos mas não me ofende e daí você falou assim não, mas eu tô puto com essas coisas não parece pra mim eu dou risada quando você fala essas coisas e daí eu criei o canal que era o pitch que eu tava explicando você fez esse reconhecimento prévio ali eu criei o canal e eu manjava de algoritmo e tal e quando eu tinha mil e quinhentos inscritos a gente gravou um podcast e tá no meu é isso e você me chamou pra um podcast e ali eu falei pra você que eu ia chegar em em cem mil inscritos em tal data e tal e aí por conta dos algoritmos né porque eu sabia multiplicar o número que chega exatamente o que você falou previsibilidade e daí eu sabia multiplicar o número pelo número que eu já tinha do que você fez na Havaianas eu fiz com algoritmo do youtube e daí você pegou e falou assim cara mas não é por conta do algoritmo não tem tudo a ver com um monte de outras coisas igual a gente fez com a Fátima agora você me deu uma puta aula ali que foi assim umas quatro horas de sermão na real e me explicando o que que deveria ser feito ali e por que que daria pra fazer melhor e assim foi que eu bombei então assim a gente tem lá trezentos e poucos mil inscritos no canal é um mundo velho de gente seis milhões de views por mês é um dos maiores canais de bolsa de valores tem o perfil bombado e foi por causa do que você me falou foi do meu empurrão? foi eu sou muito orgulhoso de fazer parte do não só do seu empurrão mas como também da da aula depois sobre sobre conteúdo e tal que era uma coisa que eu não entendia muito bem mas aí tem um diferencial você ouve faz sentido e você aplica é isso você aplicou muito rápido tudo né então também tem essa coisa de oportunidade porque se você ouve muita coisa e não aplica não serve pra nada e você nem vai lembrar você nem vai lembrar daquela parada e conteúdo você está ligado é muito eu lembro quando você começou a gravar quando você estava lá em São Paulo que você já gravava há meses mas um jeito muito seu né que era isso que eu falava depende de outras coisas porque depende agora você é o personagem como que você vai encantar essas pessoas e você começou a fazer com limitação criativa eu lembro do giro da bolsa que você falava parecia um vendedor de leilão assim sem corte terminava desligando e daí eu falei caralho olha a linguagem terminando desligando né então vamos lá começar o giro da bolsa e daí é justamente essa coragem de falar quais recursos que eu tenho no que que eu sou bom ah eu falo rápido eu sou rápido de raciocínio eu não tenho tempo porque eu trabalho em outra coisa então deixa eu fazer assim eu acho que é esse tipo de coisa que faz as pessoas serem únicas e daí volta pro nosso começo o canal precisa o Instagram precisa ser maravilhoso tipo uma série de Netflix nem fudendo precisa ter a cara do líder ponto que daí ele vai atrair as outras pessoas que se identificam com aquele mundo e é esse o ponto mais de 10 milhões de faturamentos depois aqui estamos então era só esse gostosinho hein gostosinho é porque o pitch não fica engraçado se não tiver o mas já que você tá falando com cara de marketing por isso que eu não gosto que me coloquem nesse balaio de marketing de conteúdo a gente mudou pra que? é... conteúdo para negócios conteúdo para negócios é melhor que marketing de conteúdo e vamos parar de falar em marketing de conteúdo então você fez o famoso oito dígitos porra fiz eu fiz através de conteúdo eles chamavam seis em sete eu fiz seis em uma hora com o meu primeiro lançamento então tá aí há quanto tempo você começou? sei lá um ano e pouco um ano e pouco não deu dois anos faturou oito dígitos tudo no orgânico é famoso no pelo porra super poder antes de super poder eu sou o teste do super poder você é o usuário alfa é o beta do super poder a galera fala que é a abelha polinizadora eu tô ali você é o você é o aninfa aninfa então é isso cara mas realmente é porque é uma uma coisa específica eu acho que a gente se ajudou em muita coisa tem um monte de coisas de negócio e tal mas isso é uma coisa que é fato e aí eu falo pras pessoas que o método que você ensina funciona porque eu uso descaradamente se você for lá no meu perfil hoje vai ter uma postagem copiada numa postagem sua usando o nicho financeiro e eu não tenho a menor vergonha disso eu não tô nem aí você até me avisa eu falo tô te roubando faz isso dá certo então vamos voltar na Fátima que a Fátima tá ali vamos voltar na Fátima porque teve esse pitch aí que a Fátima não tem nada a ver com isso a Fátima tá ali agora não comprou o super poder ainda a Fátima tá aqui então a Fátima agora ela tem postagem views e tudo mais vamos supor que a Fátima chegou ali 1.200 inscritos a Fátima tá indo bem porra apareceu os três primeiros clientes com 1.200 porra aparece né primeiro alcance a cidade apareceu os três primeiros clientes a Fátima e tal como é que a Fátima agora que ela é uma criadora de conteúdo chegou uma cliente que assim ela gosta muito do trabalho da Fátima como é que ela aproveita agora essa horda de gente que é pouco ainda no começo três pessoas ali que tá vindo porque viu uma coisa que a Fátima fez a Fátima ela tem que agora monetizar esse negócio você fala muito sobre a criação desse negócio e como que cria o primeiro produto pros fãs porque agora a Fátima tem fãs na verdade essas três primeiras pessoas que vieram elas não se intitulam fãs porque só começam a falar que são seus fãs quando você chega em 10 mil é, tem isso tem isso fãs 10 mil né eu sou seu amigo mas eu tenho uma coisa muito forte com perfis pequenos que eu falo pra eles aproveitarem o ser humano tem comportamento de manada certo? sim mano, aconteceu pra uma live tem 15 nego que não são não é família não é nada você tem que dar o maior show de live como se fosse live pra um milhão de pessoas porque aqueles caras são corajosos isso eu sempre fiz fala, mano 15 pessoas eu gostei da Fátima foda-se vou assistir aquela pessoa vai durar muito tempo com você pode ser que ela não se chame de fã mas elas vão ser as primeiras fãs realmente da sua comunicação são as primeiras fãs que não se chamam vão torcer por você vão ajudar a construir comunidade junto com você vão responder as pessoas novas que vão chegando uma pausa rápida quem são os seus quatro primeiros inscritos leais mais ou menos quatro que você lembra porque eu mudei muito meu conteúdo tem cara tem aquele pra mim de 10 anos eu tenho um amigo meu que virou meu fã Rodrigo Spengler tá ali desde o comecinho eu tenho um perfil fake que chama Marlon Brando tá ali comigo eu tenho o Thiago alguma coisa desculpa Thiago foi mal mas eu tenho o Thiago alguma coisa e eu tenho o Pedro Alcântara são assim caras que eles estão no meu perfil desde que eu tinha mil inscritos eu consigo identificar mais agora nessa mudança que eu fiz não, mas eu tô falando da mudança nessa mudança que eu fiz você tem muita gente que virou Bezelha pioneira e que inclusive começaram a trabalhar comigo a Jaque Molonha a Ná que trabalha comigo a própria Thaís você tem o Botelho que é cervejeiro a Ná Agostini o Botelho ele é um cara que vende mentoria na Brinship é, ele vende mentoria na Brinship exatamente então tem ali tem mais uma galera as Bezelhas Pioneiras foi da primeira turma era uma galera que é muito fã assim o que é muito louco pra mim ver hoje que tem pessoas que me conheceram há dois meses não tem essa relação tanto de fã e mais de deixa eu aproveitar aqui porque tem conteúdo bom porque quando você começa a crescer muito não é também todo mundo que vira fã você começa a ser o maior do nicho muito relevante no nicho tem gente que entra só pra consumir e tem menos ligação um pessoal e é normal aqueles primeiros caras mas é isso que você deu a grande dica né tipo assim tem as 15 primeiras pessoas ali cara honra porque essa galera é o que vai te levar quem não cuida bem de 10 não cuida bem de 100 não cuida bem de mil e como que você dobra o tamanho quando você é pequeno se você faz uma baita live essas 15 pessoas tem a chance de falar bem de você pra mais 15 pessoas é rápido é rápido juros compostos exato juros compostos mas você tinha feito uma pergunta que eu esqueci era isso então beleza como é que ela cuida desse primeiro público que vem disso porque é isso essa primeira pessoa os primeiros clientes o que vender pra essas pessoas o que vender daí se ela não quer sair do ramo de manicure ela não quer ensinar outras manicures que nem todo mundo precisa ter infoproduto a maioria não quer porque ser professor é uma coisa muito específica exato você pode fazer tem esse papo de aumentar LTV vender mais vezes pro mesmo cliente se você tem pouco o que eu tenho visto muito no mercado é você fazer algumas linhas próprias sacou ah eu não tenho dinheiro pra fazer linha própria porque precisa de um monte você pode por exemplo fazer um kit que você tem ali que a pessoa tem de manutenção você começa a vender outras coisas você identifica depois todo produto ele resolve um problema ao mesmo tempo que ele abre outro problema sacou sempre tem alguma coisa no pós do seu produto que ela não está resolvida então se você faz unha e você tem um um arranhão na unha alguma coisa como que o seu cliente resolve ela até a farmácia e compra acetona aquele pauzinho algodão se toda cliente sua que vai lá fazer a unha com você você já coloca no pacote coloca uns reais mais caro e ganha em cima ela já leva aquilo pra casa você já tem um LTV maior e você já tem uma margem maior e um cuidado que daí começa a entrar branding também fala caralho a Fátima das Unhas pensa em tudo sacou? caralho a Fátima das Unhas está indo bem a Fátima das Unhas está indo muito bem e daí você pode ter outros serviços então por exemplo enquanto a mulher faz a unha que outra coisa você pode fazer você pode fazer parceria estratégica ah dá pra fazer alisamento de cabelo dá pra fazer ao mesmo tempo permanente sei lá alguma outra coisa que você não vire um salão mas é um serviço adjunto ali você pode começar a ter um café ah vou me diferenciar da galera na Fátima das Unhas não é só unha eu recebo a mulher que está tirando um tempo pra ela mesmo o que é que eu tenho drinks e doces sacou? e eu não preciso investir eu posso pegar outra microempresária da região coloca ali faz uma experiência começou a dar dinheiro opa vamos fazer uma joint venture você pode legalizar a coisa ou comprar aquela parte ou ilegalizar a coisa talvez seja o primeiro ponto você monta aqui seu bar aqui não vamos mexer com imposto não você pode começar simplesmente isso fazer em vez de ser o café na térmica você deixa um negócio mais gostosinho que você vai investir ali mas você vai poder subir seu preço e criar a porra da fidelidade da comunidade que só vem através do branding caralho mas você está melhorando muito a vida da Fátima das Unhas a Fátima merece então aí Fátima das Unhas está ali agora tem um pequeno público a Fátima está aqui qual que é o stories agora porque a gente não conseguiu responder o negócio dos stories porque não tinha ninguém não stories se você não tem ninguém você vai fazer não mas agora tem agora tem a Fátima ué que isso a Fátima das Unhas fez Reels a Fátima das Unhas postou conteúdo foda a Fátima das Unhas já está fazendo live para 15 pessoas tem pelo menos 100 vendo os stories não tem tem mais tem assim 100 pessoas vendo os stories mas talvez tem até mais mas a Fátima das Unhas do jeito que ela fez aqui está indo bem quem é que vê os seus stories é quem quer mais de você você tem uma visão errada das 10 primeiras telas ali que alcança mais pessoas e cai rápido por quê? essas 10 primeiras telas são pessoas que estão zapeando o canal e passou por você passou por você é a sua inimiga ela está ali odeia a Fátima mas eu sigo sou obrigada passou por você existe essa coisa de seguir por odiar em todos os nichos em todos os tamanhos a pessoa quer ver você se dar mal ela está ali para uma voyeur da maldade para ver quando você vai cair então só que esse começo aí normal e as pessoas se apegam por que meus stories começam com 70 e terminam com 20 da mesma maneira que todo mundo que passa em frente uma loja não compra é simples a matemática então vai ter gente que ali começa a falar hoje não passou e tal 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 então depois que dá uma estabilizada depois uns 10 stories são pessoas que querem mais de você sacou? o que você tem que fazer? as pessoas em geral ficam com medo ai eu vou falar sempre a mesma coisa e ser repetitivo repetição é o que as pessoas gostam se elas te seguem é porque elas gostam do jeito que você vive o que você fala seus bastidores e como você vê o mundo quando você vê uma série de 20 minutos round 6 que está pirando que a galera está pirando você vê lá o primeiro episódio o primeiro jogo morre um monte de gente o segundo episódio você quer que vire um negocinho de fofo ou você quer que continue morrendo gente no jogo? só quer que morra só quer que morra de maneira diferente então a repetição é a habilidade de falar a mesma coisa de maneira diferente certo? sim então o que eles vão querer ver da Fátima? não é nada muito extravagante bastidores sacou? talvez as melhores unhas do dia para inspiração coisas que ela está estudando sobre técnica de unha que ela ainda não não quer aplicar interação com as seguidoras para elas mostrarem como que ela será a unha porque ela pode ensinar as pessoas a fazerem unha em casa e daí dá nota para umas unhas ela pode fazer caixinha de perguntas sobre uma interação de gosto ou não gosto falam sobre as unhas uma pessoa ela fala se ela gosta ou não gosta talvez até melhor porque a pessoa em casa talvez em 100 pessoas nenhuma queira fazer porque 100 pessoas é pouco talvez para quê? para provocar uma interação de a pessoa fazer a unha é ainda seria pouco talvez o gosto ou não gosto é mais você precisa de menos gente já tem uma resposta e todo mundo gosta de votar em coisa saca? isso aí todo mundo vota se você tiver 100 pessoas e botar uma enquete 50 votam é você pode fazer um quiz que pouca gente faz com aquelas 4 perguntas desencana de qualquer certa faz 4 perguntas sobre a mulher elas vão responder e daí você faz tipo capricho se você votou mais A você gosta mais de unhas assim mais B você gosta de mais de unhas assim mais C porra a Fátima das Unhas já é uma das maiores criadoras de unhas do Brasil as pessoas querem saber o que o ser humano gosta de reafirmar a identidade e descobrir a própria identidade por isso que signo dá certo por isso que psicologia das cores quando você fala dá certo qual que é a minha cor qual que é o meu signo qual que é a minha unha sacou? inspiração bastidor dia a dia pode mostrar casa falando assim você acha que eu acordo sempre arrumado porque a Fátima está sempre arrumada de vez em quando ela pode acordar cagada e mostrar os perrengues da casa essa mistura de humanização vida real com bastidor e ajuda e comunicação com a galera é o que você tem que fazer nos stories com 100 seguidores ou com um milhão de seguidores perfeito cara é acho que você você resolveu a vida da Fátima das Unhas agora quem é manicure pelo menos está resolvido a gente pegou esse nicho é quando é o lançamento? e foi no jazz só pra gente fazer foi no jazz o pessoal não sabe mas de verdade foi na loucura mesmo eu meti o louco aqui a pessoa está comentando o que? eu fico muito incomodado a coragem de ser raso quero me tornar a Fátima só por isso tudo e só pra pôr tudo isso em prática muito genial um monte de bezelinha que mentoria eu te amo Paulo cadê os haters? cadê os haters? não, não quero o hater não manda ódio não, tem que mandar ódio não, porque mandar ódio é na sua não, mas o cara não pode mandar um ódio se for um ódio fofo não, mas todo ódio é fofo o cara que te segue tem uma galera perdida que Fátima então mas é porque assim o cara tem um ódio ali ele tá aqui até agora esse ódio é sempre fofo põe pra fora pede pra colocar pra fora pede pra colocar pra fora põe pra fora aí cadê o hater? comenta alguma coisa assim tipo, que não é legal não, a pessoa que tá pensando ó, tem um difícil aqui fala de topografia isso daí no próximo episódio aqui no podcast no Investidor Escardi eu podia ter metido essa do topógrafo pra te fuder eu consigo fazer topografia então, não tem um hater não tem força do ódio kkkk amando tudo foda hein Raul kkkk pô, faltou o ódio a Lua Oliveira começou a me seguir a live vai ficar salva? não vai claro que não segunda-feira essa live fica salva segunda-feira no podcast do Raul e tem 40 minutos de papo antes que a gente não falou tá? então ó meu lançamento pra câmera 1 aqui você tá me olhando eu abro o curso Superpoder eu só tava brincando aqui tava passeando brincando de Fátima eu tenho dois meses de método pra você pra você aprender o certo pra faturar mais o seu negócio mesmo que você não manja da parada então é o seguinte eu abro a turma do Superpoder a última que existe no dia 10 de novembro só que eu vou dar quatro aulas gratuitas 8, 9, 10 e 11 pra que que eu vou dar aulas gratuitas? ai Paulo eu não sei eu acho que não é pra mim eu não confio não te conheço direito passa me conhecer lá porra a única coisa que você tem que fazer é se inscrever na última jogada e a mão na massa eu não enrolo nessa parada não é a mão na massa pra você ter resultado valor pelo espaço do jabá se inscreve hein na força do ódio seu puto tô olhando você aí desconfiando vai lá vou mostrar uma parada pra você muito específica agora um podcast média aqui vai um podcast zoadinho qualquer podcast zoadinho tem pelo menos umas 5 mil pessoas é porque eu coloco um povo nada a ver que ninguém conhece eu gosto disso acho que faz sentido eu gosto disso que você faz isso eu gosto porque assim não faz sentido todo mundo sem influência então acho que porra não dá pra trazer só conteúdo com influência eu acho que é um negócio meio burro esse episódio deve dar mais de 2 mil pessoas vamos concordar com isso aí vamos concordar eu vou traquear esse link só pra te mostrar um negócio tem a galera ouvindo agora pra traquear a conversão eu quero traquear a conversão então é o seguinte é porque porque que eu sei porque eu sei do que da forma como a gente conduz a conversa é uma conversa que faz sentido pra muita gente então eu acho que a gente vai traquear esse link e eu aposto com você vamos lá vamos fazer uma aposta aqui agora que vai funcionar eu aposto com você que dá mais de 2 mil conversões dentro do evento e aí se eu errar aqui é é mão se eu errar vamos lá vou fazer uma aposta ruim se você errar você vai passar um dia inteiro falando em Yasmir comigo um dia inteiro não só comigo na empresa nos seus stories na sua aula eu faço você vai errar se der menos de 2 mil e daí é eu não quero punição pra mim só pra você não mas você tá promovendo você tá promovendo a ideia de errar peraí não faz muito sentido eu só tenho a ganhar nesse jogo é muito bom eu fiz um pitch aqui você tá prometendo conversão e se você falhar você faz o Yasmir eu acho ótimo fechado galera tá maravilhoso agora a gente tem que pôr aqui uma regra então vamos lá se o Paulo errar ele dá uma live de graça pra vocês porque aí o prêmio é maior do outro lado que faz mais sentido beleza fechou fechou é 300 e poucas mil pessoas se o Paulo se fuder e não der 2 mil conversões e vai dar porque não faz sentido mas se não der ele faz uma live de graça e aí ele tenta converter vocês de outro jeito você tá finalizando? não agorinha é porque eu quero só linkar o começo desse podcast com agora com quase a rabeta final que é o seguinte a primeira pergunta que você me fez como que funciona conteúdo pra negócios como que funciona essa coisa como que eu faço conteúdo pra vender vocês acabaram de participar disso a gente começou falando sobre conteúdo falou sobre ser raso foi aprofundando foi ficando cada vez mais profundo dando exemplos indo pra meio de funil e no final quando eu falo pra vocês comprem ou uma conversão porque na verdade venda é qualquer evento de conversão não precisa ser compra pedir pra pessoa ir pra outro lugar a chance é que grande parte das pessoas ou uma parte boa das pessoas elas convertam se você fez a sequência certinho isso aqui não foi nem combinado eu comecei a falar aqui do pitch porque eu conheço o Raul é meu sócio é várias coisas minhas e eu falei você é cara de pau tô em casa não é isso não fazia nem sentido mas foi uma boa ilustração não foi a melhor ilustração possível a gente conseguiu fazer a Fátima vender pra um caralho e a Fátima tá bombando no doze e tá funcionando agora vou te fazer três perguntas essas eu faço pra quem eu gosto então é mais difícil assim bom a gente trabalha com marketing a gente vende o que que o marqueteiro compra? ah acho que o marqueteiro é dos caras que mais compram não mas o que que você compra especificamente o que que o cara que vende tudo pra todo mundo compra porque você ajuda as pessoas a venderem no dia a dia? é o que que você compra o que que você compra é isso que é o ponto cara eu tenho um problema na minha vida eu gosto de comprar pra pra me deliciar com a experiência de marcas que eu acho foda então você é um consumista filho da puta eu quero que você fale o nome dos produtos é isso que eu quero tênis aqui ó muito tênis o que mais você compra é eu compro se ele mentir eu vou falar não tenho compromisso nenhum com a realidade ah eu gosto de comprar muito tênis bosta de Chico Bento eu gosto de comprar eletrônico eu gosto bastante de comprar eletrônico câmera lente eu gosto de comprar celular quando eu bebi eu gostava de comprar bebida bastante até aqui não estamos mentindo eu gosto de comprar design eu gosto de comprar móvel eu gosto de comprar eu gosto de comprar coisa bonita eu gosto de comprar arte eu gosto de comprar anel Eu gosto de... Estética. Eu gosto de estética. Eu gosto de comprar coisas estéticas. Você compra estética. Eu gosto muito disso. E livro. Mas você compra de maneira bizarra. É. Mas eu só não comprei livro como eu li muito, então... Não, mas você compra livros e você compra livros bonitos. Inclusive, aqui na sua estante tem livros bonitos. E na época do DVD, eu tinha uma filmoteca doente também. Então... Então, esse é um ponto. É isso. Um marqueteiro compra isso. Mas eu acredito que todo marqueteiro não precisa ser louco que nem eu, que nem umas coisas. Mas, inclusive, quando você está estudando mercado, compra o serviço do seu concorrente. Vê como que é a entrega. Vê o que você pode melhorar. Vê ponto cego de mercado. É isso. E marqueteiro que não compra uma coisa ou outra. Inclusive, eu compro curso de várias pessoas. Simplesmente para ver o que é melhor no meu. Como que eu posso fazer melhor no meu. Qual que é a experiência. Qual que é a experiência de atendimento. Eu não compro para falar... Ah, isso aqui talvez eu queira fazer igual. Não. Como que o mercado está indo e como que eu posso ser melhor do que o mercado. Então, você tem que comprar as coisas da sua área. E como marqueteiro de outras áreas para você ter referência. Um bom marqueteiro é um cara que tem uma educação horizontal. Ele sabe de várias coisas do mercado. E ele tem repertório para resolver problemas de vários tipos de mercado. E o que você jamais compraria? O que eu jamais compraria, velho. É ruim essa. Porra, isso aí é difícil demais. Eu devia ter pensado melhor nessa porra. Ah, talvez um quadro do Romero Brito. Não compraria? Não. Que bom. Mas porque eu não gosto da arte. Ah, faz sentido. Se é um cara da estética, eu não quero comprar um quadro do Romero Brito. É difícil eu comprar coisa que não me agrada esteticamente. É bem difícil. É, eu reparei. Você só compra coisa bonita. Você odeia a fiúria, né? É. Impressionante isso. Tem um pouco disso. Tá, vamos lá. Então agora a gente chega... Agora vamos para perguntas profundas agora. O que você quer da vida, Ereche? O que eu quero da vida é profundo pra caralho, né? É muito. É porque assim, cara, para todos os parâmetros você já é um cara de sucesso, né? E é uma boa pergunta para se fazer para pessoas de sucesso. Porque assim, para que continuar trabalhando... A gente estava conversando sobre isso esses dias. Quando você mora numa mansão linda do caralho. Quando você tem uma esposa que é a mulher que você ama e você não quer outra. Quando você tem uma carreira de sucesso e bota seu nome no Google, isso é foda. O que você quer? Cara, hoje eu acho que eu estava perdido quando eu acho que eu queria mais coisas para mim só. E tem uma parada que quando eu comecei a falar com mais pessoas e eu vi uma pessoa que nunca eu vi na minha vida mudando a realidade dela, tanto em coisa que eu faço gratuito quanto pago, isso aí dá um tesão diferente. Porque você começa a ver que você tem um impacto real na vida das pessoas. Óbvio que no meio do caminho eu vou ganhar com isso. Saca? Porque eu gosto do reconhecimento. O reconhecimento ele pode ser like, ele pode ser por amizade, mas ele também, no mundo que a gente vive, por dinheiro. Ele é uma moeda de reconhecimento, né? Então, o que me move é, e para mim é quase megalomania, como que eu atinjo o maior número de pessoas possível, porque eu acredito que eu tenho algo para acrescentar na vida de cada um que está vivendo nesse mundão aqui no Brasil. Sacou? Porque se o jogo é conteúdo, eu estou há uma década fazendo conteúdo, eu conheço várias áreas e eu consigo passar isso de forma fácil, eu acho que o mundo ia ser pior se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo. Obviamente, na minha proporção, desse tamanhinho, não estou falando que eu sou a pessoa essencial para o mundo, mas para algumas pessoas eu fui, né? Então, o que eu quero da vida é, cara, essas 20 milhões de pessoas que têm CNPJ e estão perdidas, né? Hoje é no Instagram, amanhã pode ser no Shrabbles, tanto faz o nome. Como que eu ensino essas pessoas a darem outro passo e promoverem segurança, prosperidade, tranquilidade, o que elas quiserem dos desejos ancestrais humanos lá atrás e ter uma coisa mais forte em cima de mim, que vem antes de tudo isso. Você conhece bem, eu e a Dani, a gente é muito livre. Vamos para a Goiânia? Vamos. Vamos para a França? Vamos. Eu não tenho, eu não tenho muito apego às coisas porque eu tenho muita certeza de quem eu sou e com quem eu gosto de me relacionar, as coisas que eu acredito. Eu tenho muita vontade de, porque isso tem a ver com comunicação, as pessoas aceitarem e pararem de ter medo de quem elas são. Elas acham que para começar uma comunicação, alguma coisa, ela... Ah, mas eu estou gordo, mas eu estou sem dente, mas eu não sei o que lá. Porra, veio um vídeo meu há 10 anos. Eu era 27 quilos mais gordo, sacou? E isso não me impediu de fazer, me impediu por um tempo. Quando eu vi que era uma besteira, que eu estava me limitando, então eu gosto muito disso. Velho, seja quem você é. Não enche o saco dos outros, sacou? Mas tenha coragem de ser quem você é. Alguém vai te amar. Você está achando que você não é amado porque você nunca externalizou. Externaliza aí que o coração vai acalmar. Tem gente doida igual você, cara. Vai embora, vai na sua. Faz muito sentido. E aí, mais uma. É ruim também. Por qual métrica você se mede? Na vida? É. Por qual métrica eu me meço? Todo mundo se mede com a métrica. Ah, eu me meço. Eu me meço. Mas essa pergunta é ruim para mim. Eu sou leonino, não é folgado. Mas por qual métrica você se mede? A minha métrica é na minha área, eu quero ser o mais relevante. O melhor. Essa é a métrica. É a métrica. E se não é o melhor, não está bom. Ah, é porque é uma questão de tempo. Isso é foda. É isso, cara. Acho que isso responde o que eu penso de você. Acho que eu consegui extrair o que eu queria, que era isso. Acho que esse é o Paulo. Essa é a métrica que eu sabia que você se media. Acho que essa é a pergunta mais eficiente. Eu fui sincero, você sabe. Foi, foi mesmo. Então, assim, cara. Obrigado por existir. Eu discordo de você. Se você não existisse, não faria muito sentido o mundo. Acho que é incrível. Você é uma das melhores pessoas que eu conheço. É isso, cara. É recíproco. Você é meu sócio e meu irmão. Você sabe, né? Qual que é os arroba? É para a gente... O meu arroba. Arroba Paulo Cuenca em tudo quanto é lugar. Mas não perde tempo nos outros. Vai lá para o Instagram e YouTube. Paulo Cuenca. Raul, você fala o seu também? É, o meu, eles sabem. O pessoal aqui, né? Está aqui para isso. Agora o pessoal que vem... Mas eu posso falar no ao vivo aqui? Pode. Ó, vocês estão no ao vivo. Arroba o Raul Sena no Instagram. O bicho é brabo. Dos melhores stories tem na plataforma. É muito foda. E no YouTube você tem o Investidor Sardinha, para quem quer aprender a investir. E Investidor Sardinha Podcast, para esses papos de pessoas de várias áreas. É foda, porque já falou com médico, falou com agropecuarista, falou com marqueteiro. Então, eu sei que quem me segue são de várias áreas. É muito foda para você. E você que seguiu aqui, ó, está no primeiro dia aqui no Raul, você veio por causa de mim. Segue ele no Instagram também, arroba o Raul Sena. Caralho, o cara quando é marqueteiro, é marqueteiro mesmo. Cara, ó, de verdade, é uma honra ser seu amigo e sócio também. É uma honra ser me chamada. É.